O que começou, só tem que escolher o tipo de moderação. É, eu acho que vocês não estão conseguindo transmitir por causa... Ah, o robô está ali já, está ligando o streaming. Não, já está no Face. Então, vamos iniciar? Já está transmitindo. Já está transmitindo, pode começar. Nós vamos começar. Então, bom dia a todos e todas. Hoje é o primeiro dia da terceira edição do Seminário de Integração e Dicas de Cimentagem para a Pesquisa do PPG e da Universidade Federal do Paraná. Meu nome é Alex e eu vou ser o anfitrião de hoje. Gostaria de dar boas-vindas a todos os participantes e agradecer pela oportunidade, pela atenção e pela preferência. Gostaria de iniciar com alguns informes importantes. O primeiro deles é... Já foi mandado por mim, mas eu gostaria só de recorçar a ideia de que a comprovação da participação nesta sessão, nas seguintes, vai ser feita a partir de um questionário de presença e avaliação. Esse questionário, ele é composto, ele apresenta uma série de perguntas e é necessário responder corretamente duas palavras secretas. Eu vou colar no chat da sessão aqui o caminho para este questionário já agora e já vou revelar a primeira das perguntas secretas e ao final vou revelar a segunda. Vai permitir, então, a comprovação da presença. Eu acabo de colocar no chat da sala da conferência web o caminho para o questionário. Vai ser colado em seguida para o Facebook. Nós percebemos que existe um delay de aproximadamente sete segundos entre o que acontece ao vivo aqui no Facebook. Então, pode ter uma pequena demora para descendo lá. Eu gostaria de revelar a primeira palavra secreta. Por favor, é bem importante registrar essa palavra para responder corretamente no questionário, tá? A primeira palavra secreta para a sessão de hoje é futuro. Futuro, certo? Essa é a primeira palavra, ela deve ser respondida no questionário. Ao final, nós vamos revelar a segunda palavra. Também deve ser respondida no questionário. Então, uma vez respondido corretamente, esse questionário vai ser a comprovação necessária para a presença de onde vai sair o certificado de participação. Sem mais demora, eu gostaria, então, de apresentar os ministrantes de hoje. Nós teremos uma dúvida. O professor Rodrigo Eduardo Francisco Botelho. O professor Rodrigo é coordenador do Programa de Após-graduação e Injeção de Informação da UFPR. Ele também é um pesquisador vinculado ao Programa de Após-graduação e Injeção de Informação da UFPR também. É titulado doutor e mestre em Ciências de Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da UFPR. É um pós-doutorado na Universidade de Conquitência de Madrid e na Universidade Autônoma de Barcelona. E ele tem o título de Líder e Docente em Informação e Tecnologia pela Faculdade de Comunicação e Ciências e Letras de Ribeirão Preto da UFPR. E o professor Maxiliano, docente da PUC-IPR, ele é também doutorando do Programa de Mestrada e Doutorado em Administração da Universidade Positiva. É mestre em Ciências de Gestão e Tecnologia de Informação. Tem MBA em Gerenciamento de Projetos pela UFPR. Atuou como facilitador de consultoria na área. Ele é um Professional Agile Coach na gestão de projetos com o SPRAM. E é coordenador na modalidade dia a dia da Escola de Negócios da PUC. E é professor que pode traduzir em disciplina de gestão de projetos. Professores, muito obrigado pela presença de vocês. Eu passo a palavra para que vocês possam dar continuidade ao conteúdo. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Obrigado, Alex. É uma satisfação poder estar com todos aqui hoje. Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao colega professor Max Ribeiro, que ajudou muito na elaboração desse material e acompanhou a elaboração dessa nossa conversa hoje sobre pós-graduação. Então, para começar essa nossa conversa hoje sobre o que é a pós-graduação no Brasil, o Max nos ajudou montando, apresentando um overview do que é o Programa de Pós-Graduação e Gestão da Informação, que é o nosso programa, então, que está capitaneando, que está promovendo o CIDIP 2021. Então, a gente começa, na verdade, esse diálogo hoje, começa essa palestra com essa imagem, que ela é bastante provocativa, no sentido de entender o que é um programa de pós-graduação. A nossa motivação hoje aqui é entender onde que nós estamos situados e tudo que está envolvido nesse processo de pós-graduação. Então, antes de continuar a palestra em si sobre o que é o sistema de pós-graduação brasileiro, eu vou passar a palavra rapidinho para o professor Max Ribeiro, para ele falar um pouco do que foi a construção desse overview que nós estamos vendo aqui do PPGGI, inclusive porque amanhã, dentro da programação do CIDIP, nós temos uma oficina para pensar como que é a instrumentalização dessa visualização da informação que nós temos aqui agora, né? Que o Max utiliza o Canvas. Então, Max, muito obrigado, bom dia, é uma satisfação poder estar contigo aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Eu estou convidado para participar aqui do egresso do programa de doutoração. Eu tenho um orgulho, mesmo que eu já fiz algo que eu... Mas, outro dia, eu estava com a professora Maria... E eles, nós falávamos sobre... Ao passarmos... Perdão, Max, posso interromper um pouquinho? Desculpa só, o teu áudio está cortando aqui para mim, pelo menos, não sei se para os outros participantes. Talvez ajudasse se você desligasse o seu vídeo, mas tivesse só o áudio. Obrigado. Sim, pode continuar. Ok? Melhorou? Bom, eu estava com respeito de... O que nós fazemos para, ao invés de ler... Nós fazermos a informação. E aí surgiu... Já de construir... Negócios... 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 E foi assim que surgiu... Negócios... Negócios... Que nós temos... Que foi produzido... Ele é... Que não foi construído... Por uma... Ele foi construído... Eu vou te interromper, porque... Está impossível entender. Está cortando muito, né? E nós não estamos conseguindo compreender. Infelizmente, deve ser o sinal. Eu não sei se aí ou na recepção. Até para a gente fazer um teste, eu pergunto se a audiência está me ouvindo bem. Se o meu áudio não está cortando. Se o áudio está limpo e claro, professor. Está bem bom. Só o áudio do Max. Está bem ruim. Então, é o seguinte, Max. Eu vou sugerir, Max. E que você, de repente, poste algum texto aqui no nosso bate-papo. E assim todo mundo vai ter acesso a esse texto, né? E eu vou tentar traduzir um pouco aqui a tua fala, né? No sentido dessa metodologia que o Max utilizou. Que ela foi bastante importante para a gente ter essa visualização geral do programa. E entender todos os elementos que estão envolvidos na oferta da pós-graduação. Ou num programa de pós-graduação, né? E isso ajuda bastante na palestra de hoje. Porque apesar de a gente estar olhando aqui o PPGGI, o Programa de Pós-graduação e Gestão da Informação. Isso daqui é extensível a qualquer outro programa de pós-graduação. Assim como também a qualquer outro modelo ou área ou tema que possa, inclusive, ser representado apresentado a partir desses elementos que o Max traz aqui no campo, né? Que são os principais parceiros, as atividades-chave, a proposta de valor, os relacionamentos com clientes, segmento de clientes, os recursos-chave, a estrutura de custos e as fontes de receita. Então, vocês vão ver que a partir dessas abstrações, nós conseguimos ter uma visão sistêmica do programa, né? Inclusive, entendendo os canais onde o programa está presente. A gente consegue visualizar linhas de pesquisa do programa ali. Consegue visualizar a CAPS, o CNPq, como os nossos principais parceiros, né? E consegue visualizar também como que nós estamos inseridos na UFPR, nas redes de pesquisa, em relação aos regressos, em relação aos demais pesquisadores. A gente começa com essa imagem porque, para falar do sistema de pós-graduação brasileiro, é preciso entender a complexidade de onde está inserida a pós-graduação, né? A pós-graduação, ela não está isolada na universidade, ela não está isolada na faculdade onde é afetado o mestrado ou o doutorado. Ela faz parte de um sistema bastante grande, bastante complexo, e que envolve diversos atores. Então, essa imagem que a gente traz do PPGGI é para a gente ter essa ideia de todos os atores que estão envolvidos no processo de credenciamento, de autorização do funcionamento da pós-graduação, de avaliação da pós-graduação, que vai combinar com a certificação, né? Com o diploma de mestres e doutores que vocês recebem ao final do curso de pós-graduação. Por que nós estamos falando isso também e por que essa motivação também é importante, né? Quando nós olhamos para nós mesmos nesse sistema, nós visualizamos que nós somos um grupo bastante pequeno e eu também diria privilegiado no nosso país, né? Se a gente for olhar os indicadores que nós temos sobre a pós-graduação no Brasil, nós vamos ver que nós temos mais ou menos, segundo os dados do INEP, que é o Instituto Nacional que avalia os dados do ensino superior, da oferta de educação no ensino superior, ele fala que nós temos mais ou menos 384, 390 mil professores do ensino superior e que desses, 80% são mestres e doutores. Quando a gente vai avaliar outros dados, há um relatório recente, um relatório de 2019 da OCDE, que vai dizer que nós temos apenas 0,2% da nossa população com idade entre 25 e 64 anos, no Brasil, com doutorado. E enquanto a média dos países da OCDE é de 1,1%. Então, nós vemos como que nós temos um caminho bastante grande ainda para formar a nossa população com essa titulação de mestrado, de doutorado, formá-la numa formação continuada que vai refletir no ensino superior, que vai refletir nas empresas que promovem inovação no Brasil. nessa ideia de educação continuada, né? Uma vez que você está graduado, que você tem o título de bacharel ou de licenciatura, você pode continuar, você continua numa ideia de formação continuada, num outro ciclo, que é o ciclo do mestrado, que é o ciclo do doutorado. E falo isso também aproveitando para dar as boas-vindas a todos os novos mestrandos e doutorandos que ingressam na UFPR esse ano, especialmente aos nossos novos mestrandos e doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação, e também dos demais programas, de alunos dos demais programas que estão acompanhando essa nossa palestra hoje. Eu recebi um e-mail da professora Alessandra Bianchi, do PPG Psíquico, da Psicologia aqui da UFPR, que também nos avisou, nos orientou sobre a participação e a presença também dos alunos do PPG Psíquico. Vocês também, e outros programas, são muito bem-vindos. Peço que vocês possam ir registrando aí ao longo dessa palestra, o nome dos demais programas, para a gente também fazer uma saudação aqui. Então, por que eu falo desses dados? Para dizer que nós somos um grupo bastante pequeno, pequeno, privilegiado, e ao qual é confiada a formação, a qual é confiada a formação do ensino superior, o quadro docente do ensino superior no Brasil, não é? Para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando em formação de pós-graduação, dados da CAPES, e nós vamos ver daqui a pouquinho o que é a CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior no Brasil, nós vamos ver que os dados da CAPES mostram como que está distribuída a pós-graduação no Brasil. Esses dados aqui, nesse gráfico, são dados de 2019, mostram os docentes, os discentes, né, que concluíram a pós-graduação, estrito-senso, mestrado ou doutorado, em 2019. E como que isso está distribuído no país? Onde que está concentrada a formação desses pós-graduandos, dos mestres e doutores? E aí vocês começam, a gente começa a ver aqui um dos grandes desafios do sistema de pós-graduação brasileiro, que é a distribuição, que é como que essa formação está distribuída no país, né? Então, se eu estava falando de privilégio, aqui no Sul nós temos mais um reflexo desse privilégio, quando a gente vê que o Sul e o Sudeste é responsável pela titulação da maior parte dos mestres e doutores no Brasil. São dados que daqui a pouco nós vamos entender como que isso reflete no sistema de pós-graduação e como que isso tem relação com a CAPES, né? Como que isso tem relação com a autorização de funcionamento, com o credenciamento, como que tudo isso funciona, né? A grande pergunta aqui é assim, onde é que eu estou nesse mapa? Onde é que eu estou nesse mapa da pós-graduação brasileira? Aqui tem um outro gráfico que eu acho bastante interessante, que mostra também em 2019 o número de titulados mestres e doutores no Brasil distribuídos por área, né? E de acordo também com as modalidades, mestrado, doutorado, mestrado profissional. Então, eu imagino que aqui nessa nossa palestra nós temos perfis de diferentes áreas. Se vocês olharem um pouco para esse gráfico, a gente também consegue se enxergar, né? Como que está a formação dos mestres e doutores da minha área, da minha área de formação na graduação aqui no Brasil, né? E esse último gráfico, que eu acho também bastante importante para a gente começar esse diálogo, para a gente aquecer nos motores, que mostra quem são as instituições que estão formando esses mestres e doutores. Então, também aqui nesse caso, em relação a dados de 2019, da CAPES, nós vamos ver que 58% desses mestres e doutores são titulados nas universidades federais. E que, somado com as universidades estaduais, ali com 24%, mais ou menos, nós vemos o quanto que o setor público, o quanto que as instituições públicas de ensino superior são responsáveis pela formação dos quadros de pessoal de nível superior no Brasil. Então, é na universidade pública, é nas instituições de ensino superior públicas que está a formação da pós-graduação no Brasil. É um dado bastante importante para a gente entender também a nossa localização, dentro de uma universidade pública como a UFPR, como também o desafio que é estender essa formação de pós-graduação, não só para outras localidades, mas também para outros atores que compõem o cenário do Sistema Nacional de Pós-graduação. E aí, quero lançar algumas perguntas para a gente manter aqui em mente ao longo dessa nossa conversa, né? Porque eu estou falando aqui para a gente, olha, modalidade, mestrado, doutorado, mestrado profissional, Sistema Nacional de Pós-graduação, CAPES, né? Agora, o que é tudo isso? Tudo isso é a mesma coisa? O que diferencia uma coisa de outra nesse Sistema Nacional? Então, quando eu estou falando de pós-graduação, eu estou falando de qualquer coisa que pode ser colocada dentro desse guarda-chama de pós-graduação, né? O que é a tal da pós-graduação em estrito senso, né? Ou, uma pergunta bastante objetiva para vocês discentes, né? O que acontece quando eu faço um mestrado? O que acontece quando eu faço um doutorado? O que difere as modalidades que eu estava falando agora há pouco, né? Se é uma modalidade de mestrado, mas o mestrado também pode ser profissional. O que difere o mestrado profissional do mestrado acadêmico, né? E agora também com a figura do doutorado profissional. Aí isso pode chamar de modalidades, né? Já que nós temos aqui também discentes de programas diferentes, entender também o que que é o meu programa nesse Sistema Nacional de Pós-graduação do Brasil, né? Eu tenho uma área nesse sistema, qual que é a minha área dentro desse sistema e o que que essa área, o que saber qual é a minha área dentro do Sistema Nacional de Pós-graduação diz sobre o meu projeto de pesquisa, o que que isso diz sobre o meu mestrado, o que que isso diz sobre o meu doutorado, né? O que que diz sobre onde que eu estou ingressando, onde que eu estou me envolvendo, né? E outras perguntas bastante práticas, né? Eu tenho um grupo de pesquisa, quando eu ingresso no mestrado, no doutorado, eu tô inserido em algum grupo de pesquisa, que grupo de pesquisa é esse, né? Quando eu olho pro meu programa, pro meu PPG, vocês vão ver também outras palavrinhas, né? A área de concentração, a linha de pesquisa, e aí uma pergunta bastante pragmática pra cada um de nós aqui é qual que é a minha área de concentração, qual que é a minha linha de pesquisa, né? Como que o meu projeto, o meu tá alinhado a um projeto do programa? Então, até uma pergunta que eu lanço pra individualmente cada um aí, é se cada um de vocês sabe exatamente qual é a sua linha de pesquisa. Qual que é a sua linha, qual que é a sua área, e qual que é o projeto de pesquisa ao qual você tá vinculado no seu PPG, no seu programa de pós-graduação. É quase que uma sopa de letrinhas que nós vamos ver aqui hoje, né? PPG, S-N-P-G, K, C-N-P-Q, PPG, G-I, PPG Psico, né? Então, uma sopa de letrinhas que vai dizer sobre onde eu estou inserindo. E eu trago essa afirmação aqui, antes da gente continuar, porque apesar de muitas coisas que nós vamos conversar aqui hoje parecerem óbvias, né? Elas precisam ser ditas. Porque, às vezes, nós, ao participarmos de um processo que é bastante óbvio, né? A gente não consegue assimilar tudo que está envolvido naquele processo, não é? Então, pode parecer bastante óbvio que a gente saia da graduação e tenha uma formação continuada na pós-graduação, é bastante óbvio, né? Mas que pós-graduação é essa? O que é preciso dizer sobre essa pós-graduação? E é preciso estar falando disso. E é disso que nós estamos falando hoje. E para continuar essa conversa sobre essas obviedades, eu trago a LDB, né? O que é a LDB? A LDB é a Lei de Diretrizes Bases da Educação no Brasil. E na LDB, que é esta lei que normatiza como funciona o Sistema Nacional de Educação no Brasil, que ele vai dizer onde é que está inserida a pós-graduação e qual que é a finalidade da pós-graduação, não é? Então, olha que interessante. Existe uma lei, a LDB, que vai dizer onde é que estão os programas, onde é que está a pós-graduação e qual que é a relação que ela tem com os demais níveis de ensino, não é? Então, lá no artigo 44 da Lei de Diretrizes Bases, da LDB, ela vai dizer o que está compreendido na educação superior, na educação superior, aquela que a gente tem na universidade, não é? Bacharelado, licenciatura, mestrado, especialização, MBA, aperfeiçoamento, mestrado, doutorado, formação de cursos de extensão, não é? O que que... Então, no artigo 44, nós vamos ver da LDB, o que que é, quais são os cursos e programas que compreendem a educação superior. E lá no item 3 da LDB, nós vamos ver que a pós-graduação, ela é formada, então, por programas de mestrado e doutorado, por cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino. Então, veja, está apto a seguir, a ingressar na pós-graduação só quem é titulado, só quem tem diploma de graduação, né? E que atenda às exigências de uma instituição de ensino, que depois a LDB também vai definir o que que é uma universidade, o que que é uma faculdade, o que que é um centro universitário. Isso é tudo, é bastante importante a gente entender, porque é nesse universo que nós estamos aprimorando o nosso conhecimento e que nós estamos nos inserindo como discentes e também como docentes. Por quê? Porque a LDB vai dizer também lá no artigo 66 que a preparação do exercício do magistério superior, ou seja, dar aulas na universidade, ela será feita na pós-graduação. Nesse item 3 do artigo 44. Ou seja, para ser professor universitário, eu tenho que ter uma formação em nível de pós-graduação. e ela vai dar uma prioridade, porque lá no item 3 a gente está compreendendo também os cursos de aperfeiçoamento e especialização. É verdade, isso também compõe a pós-graduação. Mas a gente está dizendo que assim, para dar aulas na universidade, a prioridade é para quem tenha passado então mestrado e doutorado. Né? Então, prioritariamente, você deve ter o título de mestre e doutor para atuar no magistério superior. O que é o magistério superior? É atuar como docente e pesquisador na universidade. Inclusive, no Brasil, essas figuras, docente e pesquisador, são bastante imbricadas. Toda vez que nós estamos falando em docente no ensino superior, no Brasil, nós também estamos falando de pesquisador, porque é na universidade. É o professor universitário que também comanda pesquisa acadêmica no Brasil. Então, olha que legal que nós estamos vendo aqui o que normatiza a oferta da pós-graduação. E como que ela entra nessa ideia de educação continuada. Mas, do que nós estamos falando? De que pós-graduação nós estamos falando? É tudo a mesma coisa? Então, não é a mesma coisa. E isso daqui é uma das obviedades que eu falei que nós vamos tratar nessa conversa hoje. Porque, às vezes, a gente fala assim, olha, eu fiz pós-graduação depois eu fiz mestrado e doutorado. Mas, mestrado e doutorado também não é pós-graduação? Também é pós-graduação. Então, quando nós estamos falando de pós-graduação, nós estamos falando desta formação que é obtida exclusivamente para quem tem diploma de ensino superior e pode continuar esta formação depois de titulado como bacharel ou como licenciatura. Com bacharelado ou com licenciatura. Vejam, que aqui ao começar a falar de modalidades, nós vamos ver que existe a pós-graduação lá do senso e existe a pós-graduação estrito senso. O que é cada um? Quando nós estamos falando da pós-graduação lá do senso, nós estamos falando de cursos. e aí vejam o que é a CAPES, que é aquela coordenação que eu falei para a gente agora há pouco, a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, que é o órgão que está vinculado ao governo federal, responsável especialmente pela educação superior. E aí a CAPES vai dizer que a lato senso, essa modalidade, nela são oferecidos cursos, essa forma de curso, é uma pós-graduação na forma de cursos e que, via de regra, a especialização ou a formação lá do senso, a pós-graduação do senso, ela tem um sentido prático profissional. Ela está voltando para a prática profissional e para o exercício dessa prática. E ela vai conceder ao final da pós-graduação, um certificado. Então, se eu tenho uma pós-graduação no ato senso, eu tenho um certificado daquela instituição, sobre aquele curso de pós-graduação que eu concluí. Na estrito senso, é diferente. Olha onde é que está o mestrado e o doutorado. Então, os programas de mestrado e doutorado estão dentro dessa modalidade de pós-graduação, também pós-graduação, só que em estrito senso. E que a natureza, então, aqui, ela é acadêmica e ela é de pesquisa. Então, mesmo que neste universo, nesta modalidade, eu esteja trabalhando com uma perspectiva e um objeto de pesquisa, um tema de pesquisa muito vinculado à prática profissional, a natureza do estudo que eu vou conduzir aqui, ela é acadêmica, ela é uma natureza de pesquisa, ela é uma natureza científica. o objetivo aqui é produzir conhecimento científico, né, debater teorias, métodos, né, tem uma natureza epistemológica e o grau que é conferido aqui é um grau acadêmico, é um título. Então, você tem um título de mestre com grau acadêmico, né, então, veja que tudo isso é pós-graduação, mas nós temos aqui uma primeira ideia de modalidades de pós-graduação. Aqui eu trago para a gente um quadro que sintetiza um pouco essas obviedades que eu estava falando sobre a pós-graduação, né, então, tudo isso é pós-graduação, elas têm modalidades que podem ser lato-senso e estrito-senso e dentro do estrito-senso ainda existem outras duas modalidades, né, dentro do estrito-senso o meu mestrado ou o meu doutorado, o meu mestrado e o meu doutorado poderão ser um mestrado na modalidade profissional ou um doutorado na modalidade profissional e um mestrado na modalidade acadêmica ou um doutorado na modalidade acadêmica, né, então vejam que, como que é essa formação estrito-senso que vai conferir esse grau que você vai ter ao concluir o mestrado-doutorado, né, e em paralelo ao lato ali está a formação da pós-graduação lato-senso. O que que é isso, né? É a especialização, é a residência que é muito comum na medicina ou na área de saúde, né, são os NPAs, são os cursos de aperfeiçoamento, voltando ao slide anterior, né, todos voltados a uma prática profissional. Esses cursos, nessas diferentes modalidades, vão ser determinados também por um conjunto de cargas horárias, que são muito particulares de cada uma, e de práticas que também são particulares de cada modalidade. Então, nós vamos falar lá em número de créditos no doutorado, que vão ter relação com o número de disciplinas que você vai fazer no mestrado-doutorado, né, número de, a carga horária de um curso de especialização, então, tudo, e quais são essas disciplinas, né, estão de acordo com cada modalidade, a proposta do curso é diferente, né, então, vocês vão ver, por exemplo, que no mestrado-doutorado, vocês vão ter menos disciplinas que numa especialização, né, por quê? Porque você vai estar centrado no mestrado-doutorado a fazer pesquisa e a transformar, a traduzir essa pesquisa, o resultado dessa pesquisa num trabalho final, que é a dissertação, que é a tese, e que essa, uma vez defendida, né, e avaliada pelos pares, num rito que é muito próprio do mestrado-doutorado, vai conferir ou não o grau acadêmico de mestre ou doutor, o mestre ou doutora para aqueles que se propuserem, né, na especialização, já você vai ter um número maior, de disciplinas, vai ter um trabalho final, também, né, em que você vai trabalhar com algum objeto da prática profissional, né, olhem o que que é modalidade e o que que é curso, isso tudo que nós estamos falando, né, então, tudo é pós-graduação, aí tem a modalidade, que pós-graduação é essa e que curso é esse. Então, se você acabou de ingressar no PPGGI, você acabou de ingressar num programa de pós-graduação. Por que que eu estou falando programa? Porque se vocês voltarem lá na LDB, vocês vão ver que está escrito lá que a pós-graduação, ela vai ser conduzida na forma de programas de mestrado e doutorado. Então, eu estou dentro de um programa de pós-graduação em PPG, PPGGI, PPG Psico, PPG, PPGE, e por aí vai, né, e este programa tem cursos. Então, às vezes, a gente erra, às vezes, a gente ouve também algumas coisas que estranham um pouquinho, né, às vezes, a gente estranha, olha, eu estou no programa de mestrado. Não, você não está no programa de mestrado, você está no programa de pós-graduação e se você é adicente, você está vinculado a um curso de mestrado ou a um curso de doutorado. Então, veja as terminologias e como que elas vão ser importantes também para a gente entender do que que a gente está falando, né. Então, se você é mestrando ou mestranda, doutorando ou doutoranda, você está vinculado a um curso de mestrado ou doutorado que faz parte, por sua vez, de um programa de pós-graduação. E depois a gente vai ver como que esse programa está organizado. Então, um programa de pós-graduação tem uma organização muito particular também, né. Se você está na especialização ou se você fez especialização, você esteve vinculado a um curso de pós-graduação lá do Censo, né, especialização, MBA, residência, aperfeiçoamento e por aí vai. Ok? Agora, o que é o curso de mestrado e doutorado? Então, a gente já entendeu, né, as modalidades, já entendeu o que é o programa, o que é o curso, o que acontece quando eu ganho um título de mestre, mestre, doutora ou doutor, né. Então, os cursos de mestrado e doutorado acadêmicos, eles têm, né, natureza acadêmica e de pesquisa com objetivo essencialmente científico. É isso que a Cato fala pra gente, né, que o mestrado e doutorado profissional tem essa natureza, que ele, ele integra o complexo universitário voltado para os fins da universidade, né, os fins da universidade que são o ensino, a pesquisa e a extensão, né, pra gente lembrar daquele tripé no que está sentado a universidade. Então, uma instituição para ela ser universidade, ela precisa atuar nessas três frentes e de uma forma ideal, inclusive, indissociáveis. Ou seja, quando eu faço ensino, eu também faço pesquisa, eu também faço extensão. Quando eu estou fazendo extensão, eu também estou retroalimentando o ensino e a pesquisa e por aí vai. Então, ensino, pesquisa e extensão de forma indissociáveis. É isso que forma a ideia de universidade, né, universidade, lembrando, universalidade, universo, todos os saberes, né, dentro de um complexo promovendo a construção do conhecimento. Então, a ideia de universidade é extremamente importante pra gente entender aqui que é isso que é natureza acadêmica, né. E a outra coisa que é bastante importante aqui é que o mestrado e o doutorado acadêmico estão vinculados a uma ideia de livre investigação científica, de gratuidade criadora das mais altas formas de cultura universidade, né. O que isso quer dizer? Que a liberdade criativa é extremamente importante na construção do conhecimento e que esse processo, esse cenário, esse contexto que vai estimular a criação, que vai estimular a inovação, ele é próprio da instituição universitária. E a universidade vai se organizar para estimular que seus discentes e que seus docentes trabalhem essa livre investigação, que encontrem os seus temas de pesquisa, que questionem o mundo, que olhem os fenômenos que estão acontecendo no mundo, que selecionem esses fenômenos e que tragam pra olhar esses fenômenos novas abordagens, novas teorias que experimentem, que criem. Então, vejam como que isso é bastante importante na universidade, essa livre investigação. É por esse motivo, inclusive, que nas universidades há uma grande circulação das pessoas, docentes e discentes, entre, às vezes, departamentos e cursos diferentes. Porque a universidade estimula que você busque esse conhecimento. Você vai buscá-lo na literatura, que você tenha a biblioteca como um centro catalisador ali, que orienta a nossa busca do conhecimento, que estimula essa busca do conhecimento, mas que você também vai buscar contatos em outros cursos, que você vai fazer disciplina em outros cursos, que você escolha as suas disciplinas junto com os seus orientandos, porque essas escolhas e essa liberdade têm a ver com a maturidade que é exigida de um mestrando, de um doutorando e de um pesquisador no ambiente universitário. E há três objetivos práticos, a Capes vai dizer para a gente, do mestrado e doutorado. Um, é a formação de professorado competente para atender a demanda não só do ensino superior, vejam, como também do ensino básico, que vai, é um indicador da melhoria da qualidade. Então, a gente olha para a formação mestrado e doutorado numa ideia de formação continuada, pensando também que esta formação contribui para a construção do conhecimento, para a aquisição do conhecimento, e isso vai diretamente interferir na qualidade pedagógica, na qualidade da oferta de ensino em qualquer nível, seja ele básico, seja ele o superior. Então, isso tem a ver com aquilo que eu falei da LTB. Então, tem um objetivo prático, você vai se formar mestre e doutor também para atuar como professor. e como professor. Além disso, outro objetivo prático também, já que a gente está falando de pesquisa, é estimular o desenvolvimento da pesquisa científica. Então, nós não estamos formando só professores, nós estamos formando também pesquisadores. E esses pesquisadores vão atuar não só nas universidades, mas também naquelas instituições que no Brasil promovem pesquisa. Então, o cenário do desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil, ele está bastante pautado na universidade, é na universidade que é desenvolvida a maior parte da inovação, do desenvolvimento científico e tecnológico, mas ela não é única. No desenvolvimento científico e tecnológico, há participação também do setor privado, da indústria, de outros setores que também agregam, que também trazem para o seu corpo de profissionais os pesquisadores que tenham uma formação voltada, então, para a construção do conhecimento, para a pesquisa científica. E a outra, e o outro objetivo prático da formação e mestrado, doutorado, é assegurar o treinamento eficaz de técnicos e trabalhadores intelectuais do mais alto padrão. Por quê? Porque vários setores da sociedade vão necessitar desse conhecimento técnico também. Então, nós estamos falando de um alto padrão dos intelectuais que vão pensar os vários setores do Brasil, seja a indústria, seja o comércio, seja os que vão atuar na gestão, seja os que vão atuar em qualquer setor do desenvolvimento nacional. Então, veja que se você é mestranda, mestrando, doutoranda ou doutorando, você tem esses três objetivos previstos, deslumbrados na sua formação. Você está se formando mestre e doutor, mestre ou doutora, para ser professor, para ser pesquisador e para ser intelectual do mais alto padrão. Olha o compromisso que nós temos aqui. Isso que eu acabei de falar é o que a Capes diz da formação do mestrado e doutorado acadêmico, que é diferente daquilo que a Capes também vê para outra modalidade. Lembra que eu falei que existe uma modalidade profissional? Então, veja, no Brasil nós temos mestrado, doutorado acadêmico e mestrado e doutorado profissional. O que a Capes diz sobre os mestrados e doutorados profissionais? Que são acadêmicos, que estão também naquela modalidade que não é lá do senso, que é a modalidade estrito-senso. Então, veja, que os mestrados e doutorados profissionais são voltados à capacitação de profissionais mediante o estudo de técnicas, processos ou temáticas que atendam à demanda do mercado de trabalho. Então, olha que legal. Então, aqui, o mestrado e o doutorado estão dialogando com demandas que, mesmo naquela perspectiva de livre investigação científica, que é própria da universidade, mesmo dentro da liberdade que nós temos do campo universitário, nós temos dentro dos mestrados e doutorados profissionais uma perspectiva de comunicação e de diálogo com o mercado de trabalho no sentido de que o mercado de trabalho nos diga assim, olha, eu tenho aqui essas demandas, eu tenho aqui esses problemas, eu tenho aqui esses fenômenos, como que eu posso formar profissionais para solucionar esses fenômenos, para solucionar esses problemas? Então, o mestrado profissional e o doutorado profissional tem como objetivo contribuir diretamente com o setor produtivo, né, e agregar a esse setor produtivo competitividade, produtividade, e eu não estou falando só de empresas privadas, eu estou falando também de empresas públicas, né, isso é claro, essa perspectiva de diálogo com o setor produtivo, com o mercado de trabalho, vai demandar que a estrutura curricular do mestrado profissional e do doutorado profissional, ela também seja um pouco diferenciada, e que ela enfatize a articulação, então, do conhecimento, né, com essas demandas que são trazidas pela atuação profissional, que elas sejam orientadas à atuação profissional também. Então, as emendas das disciplinas, não é, as próprias disciplinas, a carga horária delas, os professores que vão atuar nessas disciplinas, tudo isso dentro dessa escritura curricular, também vai poder ser diferenciado no mestrado e doutorado profissional, né, este corpo docente que vai atuar no mestrado e doutorado profissional, inclusive, a CAPES vai estimular que ele tenha uma relação mais direta com o mercado de trabalho, com uma atuação profissional, que ele seja reconhecido pelo setor produtivo, pelo setor de atuação dele, como um profissional, né, que tenha uma qualificação e uma atuação que atende às expectativas daquele setor, né, veja, então, que a própria composição dos professores que estarão no profissional tem um pouco de diferença em relação aos professores que estarão orientando no mestrado e doutorado acadêmico, né, e, óbvio, né, aqui no mestrado profissional, né, você vai entregar um trabalho final, vai entregar um trabalho final, no mestrado acadêmico, o mestrado doutoral é concluído com uma dissertação ou com uma tese, né, no mestrado profissional igualmente é um trabalho final, só que aqui vai haver uma flexibilização, esse trabalho final, ele tem que ter uma relação direta com o problema real de atuação lá do mercado de trabalho, lá do setor produtivo, e os formatos também poderão variar, né, aqui tem uma ideia mais de formato no produto, então, é bem legal também que na programação do SIDIP, nós vamos ter uma palestra, uma oficina, com o professor Márcio Carneiro da Universidade Federal do Maranhão, que também vai falar sobre, né, essa questão dos produtos no mestrado profissional, ou quem quer atuar nessa perspectiva de mestrado, doutorado, com vias a concluir com a entrega também, além da dissertação e da tese, de um produto, né, o que é um produto, né, que é entregue como trabalho final na pós-graduação, no mestrado doutorado, né, pós-graduação escrito senso, né, eu tô falando, já diferenciamos da lato senso, né, nós estamos falando daqui pra frente só de pós-graduação escrito senso, ok? Então, essa pesquisa e a pós-graduação, vocês vão ver, que tá tudo imbricado, né, então, quando nós estamos falando de pós-graduação no Brasil, nós estamos falando de pesquisa, porque é a pós-graduação no Brasil que faz pesquisa, que conduz pesquisa, enquanto também está formando os seus mestres e os seus doutores, os professores que vão atuar no ensino superior, né, e se eu falei de sopa de letrinhas, olha lá, mais letrinhas, né, então, veja, então, além da CAPS, né, nós vamos ver que pra compreender a pesquisa e a pós-graduação é preciso compreender, então, tudo que está por trás do funcionamento de um programa de pós-graduação, de um programa de pós-graduação escrito senso. Então, nós vamos ver que para um programa funcionar, né, ele precisa ser avaliado e reconhecido pela CAPS, né, ele precisa passar por um processo de aprovação que se chama de APCN, que é a aplicação de programas e cursos novos, né, ele precisa passar por um processo de avaliação quadrenal, que já foi trienal no passado, agora é uma avaliação quadrenal, ou seja, a cada quatro anos e outras coisas que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né, o famigerado sucupira e a famigerada aqualis, né, o que é o sucupira, o que é a qualis, o que é o coleta-cap, quando que isso interfere na minha vida, se eu devo ou não devo guardar atenção em relação a isso. Então, vamos conversar daqui pra frente um pouquinho também sobre o que que é todo esse cenário, né, e o que que isso diz respeito sobre a minha vida como mestre e sobre a minha vida como doutor, não é? Então, continuando, antes de entrar nessas letrinhas do slide anterior, eu quis trazer pra gente aqui um documento que muitos de nós não sabem que existe, inclusive, né, que é o Plano Nacional de Pós-Graduação, PNPG, né, então toda a oferta de cursos de pós-graduação no Brasil, a autorização de funcionamento de programa de cursos de mestrado e de doutorado, ela tem relação direta com o plano de metas, diretrizes, que a CAPES faz para cada período de tempo, dizendo o que que a CAPES pretende que aconteça com a pós-graduação, onde ela pretende que seja aberto os programas de pós-graduação, que áreas que ela considera prioritárias, que demandas que a pós-graduação do Brasil precisa atender, como que isso dialoga com o Plano Nacional de Educação, com a LDB, né, então veja que esse plano, ele vai orientar como que a CAPES vai autorizar ou não um programa funcionar, como que ela vai ou não autorizar um programa a continuar funcionando, um programa a continuar emitindo diplomas de mestres e doutores, de mestras e doutoras, né, então é neste plano, né, que estão dadas essas grandes diretrizes, né, é óbvio que quando a gente ingressa no mestrado doutorado, a gente não sabe disso, né, a gente não sabe que por trás de eu estar aqui num programa de mestrado doutorado, tem relação direta com um plano brasileiro do que que o Brasil espera dos seus mestres e doutores, né, então ali estão as diretrizes, as estratégias, as metas que vão dar ideia da política de pós-graduação no Brasil. O plano que nós temos vigente, né, ele terminou em 2020, né, então agora nós estamos começando um novo plano nacional de pós-graduação, né, que vai falar inclusive sobre um novo modelo multimodal de avaliação, então a gente já sabe que o modelo de avaliação que vai começar em 2021 será diferente daquele adotado até 2020, né, mas até então, né, nós estamos neste exato momento dentro, sendo avaliados dentro de um plano que vigorou até 2020, e esse plano tinha lá cinco eixos, que falava sobre a expansão da pós-graduação, né, que priorizavam inclusive a qualidade que queria quebrar a endogenia, atender a redução das simetrias, voltem àquele gráfico, daquele mapa do Brasil em que vocês viram aquelas cores desequilibradas lá da pós-graduação, né, da oferta de pós-graduação no Brasil. Então, de alguma forma, o plano que a CACES desenha para a pós-graduação é para também, né, de alguma forma atender ou demover aquelas irregularidades, aquelas assimetrias, vamos dizer assim, daquele mapa que nós vimos lá no começo. Este plano também mostra para a gente uma agenda nacional de pesquisa. E como que essa agenda, né, ela vai, de alguma forma, orientar a oferta da pós-graduação. Ela fala como que a gente vai aperfeiçoar a avaliação. Então, já em 2020, a CACES fala para a gente, olha, nós estamos no processo de aperfeiçoamento dos programas de pós-graduação, da avaliação dos programas de pós-graduação. E como que essa avaliação, de alguma forma, ela dialoga com os outros segmentos que compõem, né, o contexto da ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Então, lembra que eu falei do desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil? Né, esse desenvolvimento tem vários atores atuando ali na inovação, não só a universidade. E o plano de 2011 a 2020 já chama atenção de como que este ator pós-graduação vai atuar nesse cenário de CTI, né? Vai chamar atenção para essa ideia da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, como uma característica muito importante como um tema de pesquisa da pós-graduação. e olha que interessante para nós que somos do PPGGI, como que nós estamos alinhados a esse plano nacional de pós-graduação. Porque nós somos um programa interdisciplinar, né, que reúne diferentes perspectivas profissionais, as coloca em contatos para atender fenômenos no campo da informação e do conhecimento. Então, a interdisciplinaridade é um princípio norteador do nosso programa. E não é só porque a gente quer, é porque também isso é uma diretriz, isso é uma estratégia que está colocada no plano nacional de pós-graduação do Brasil. E a CAPS, quando aprova o funcionamento do nosso programa, né, ela entende que nós estamos atendendo as expectativas dela enquanto um plano de pós-graduação, né. E o outro eixo é como assim, é como apesar e além de formar mestres e doutores, nós estamos contribuindo diretamente para a educação básica e com os outros níveis e modalidades de ensino, ensino médio, né, ensino, ensino a educação básica, como que esta formação, mesmo que a gente não esteja formando os profissionais que atuam diretamente nessas modalidades de ensino, como que esse conhecimento produzido e como a nossa interação com os profissionais da educação desses níveis, também colabora, né, para o apoio, os apoia, apoia a qualidade da oferta de ensino que nós temos nesses níveis, ok? Então, veja que nós estávamos falando de um plano nacional de pós-graduação e além desse plano, esse plano, ele é executado, vamos dizer assim, dentro de um sistema nacional de pós-graduação, né, tem um plano, o plano estabelece as diretrizes, ele estabelece as metas, estabelece o que a Capes espera dos programas de pós-graduação, mas onde é que os programas de pós-graduação se inserem? Então, eles se inserem dentro de um sistema nacional de pós-graduação e que compreende a avaliação da pós-graduação. E aí, há duas perspectivas bastante importantes para a gente entender o sistema nacional de pós-graduação, que é o APCN, aquela sigla que eu falei agora há pouco na sopa de letrinhas. A outra é a permanência, ou seja, para que um programa funcione, ele precisa passar por um desses dois caminhos, né, ou pelos dois caminhos, necessariamente, né, então, para um curso, um programa funcionar, ele precisa passar pela PCN, é por onde começa o reconhecimento de que aquele mestrado pode ou não ser ofertado. E depois, se esse curso de mestrado o doutorado vai continuar sendo ofertado, ele tem, então, a permanência, ele tem que passar por um processo de avaliação, né, que normalmente é a quadrenal, que vai dizer se ele pode ou não continuar funcionando, e em que termos ele pode ou não continuar funcionando. e aí a permanência vai dar para os programas algumas métricas, alguns indicadores de como que esse programa de pós-graduação e seus cursos de mestrado e doutorado devem se comportar em relação àquilo que a CAPES espera. De onde que ela tira isso? Do Plano Nacional de Pós-Graduação. Então, o que que orienta a CAPES ao aprovar ou não um programa ofertar um curso de mestrado e doutorado? O que que orienta a CAPES a dizer se um curso de mestrado e doutorado deve ou não continuar funcionando? Então, veja que é um sistema bastante complexo, né, mas que não está solto, né, então um programa ofertar um curso de mestrado e doutorado não está, né, não está relacionado ao bel prazer de um avaliador que vai dizer que sim ou que não, ao bel prazer da CAPES que vai dizer que sim ou que não, né, ela vai dizer que sim ou que não, já tive alguns critérios que vem de um plano que foi estruturado, foi pensado, que foi dialogado dentro da sociedade, não é? E esse sistema nacional de pós-graduação, então, ele está voltado para a formação pós-graduada dos docentes, para todos os níveis, para a formação de recursos humanos, tanto para o mercado acadêmico como não acadêmico e para o fortalecimento das bases científicas, tecnológicas e de inovação. Olha aqui o plano, né, lembra quando eu falei que a pós-graduação está dentro do contexto da CPI, né, da Ciência, Tecnologia e Inovação? Então, a gente vai entender a partir de agora um pouquinho mais sobre esses dois caminhos da avaliação da pós-graduação. E aqui a gente começa a ver elementos bastante concretos que dizem sobre o meu dia-a-dia, o meu dia-a-dia como docente ou o meu dia-a-dia como discente. Vamos lá. O Sistema Nacional de Pós-graduação no Brasil, então agora a gente vai começar a ver outras coisas que a gente ouve quando a gente fala de CAPES, de Pós-graduação da Estadutora, né, ele é subdividido, vamos dizer assim, em áreas para serem avaliadas. Então, claro, porque vamos pensar juntos aqui um pouquinho, né, a gente está falando da mesma coisa, do mesmo tipo de formação, das mesmas literaturas, da mesma tradição de pensamento, da mesma tradição de saber, quando a gente está falando de humanidades e de engenharias, nós não estamos falando da mesma coisa. Então, a gente também não poderia colocar no mesmo, no mesmo, balaio em, né, cursos ou saberes ou tradições que são bastante diferentes. Então, o Sistema Nacional de Pós-graduação, ele pensa o seguinte, olha, então, para avaliar, nós não vamos avaliar todo o língua como igual, nós vamos avaliar os diferentes, né, então ele vai dividir todas as áreas do conhecimento, né, em 49, ele vai criar uma taxonomia, que a gente chama assim, né, de áreas do conhecimento, e vai organizar as áreas do conhecimento para que as avaliações das áreas do conhecimento se dêem grupos separados, que sejam agrupadas, né, onde haja similaridade, né, e aí, a CAPES vai dividir isso para a gente em dois níveis, um primeiro nível que ela vai chamar de colégios e um segundo nível que ela vai chamar de grandes áreas. Vamos ver onde é que a gente se insere aqui, né, a gente vai ter que se olhar aqui e se enxergar dentro do Sistema Nacional de Pós-Graduação a partir de qual área eu sou, qual área eu estou inserido, né, porque ao enxergar a minha área, eu também enxergo um outro conceito muito importante na ciência, o meu par, né, e essa ideia de pares, ela é fundamental aqui, por quê? Porque ela vai dizer com quem eu dialogo, por quem eu sou avaliado, quem orienta o meu fazer, quem constrói esses documentos, e isso é muito interessante, porque apesar da CAPS ser um órgão normatizador no Brasil, ela dialoga com as comunidades científicas, com os grupos de pesquisadores. Então, esses colégios e essas áreas vão, de alguma forma, reunir os pesquisadores para que eles, dentro da sua própria área, digam, especificem, coloquem no papel o que que é que orienta, que princípios que são caros para a minha área, como que é que o saber se organiza dentro da minha área, né, qual que é a importância de um livro, qual que é a importância de um periódico científico, qual que é a importância de uma métrica, como que eu enxergo na minha área a qualidade, o que é qualidade para uma área não é qualidade para outra área, não é necessariamente a mesma coisa. Então, as áreas vão se reunir e elas mesmas vão definir e formar isso a CAPES. E a CAPES vai organizar as avaliações a partir desses indicadores que foram definidos em comum acordo pelas áreas. E cada área vai ter, então, esses acordos, né. Então, são três colégios, tá. Nós temos um colégio que se chama de Ciências da Vida, olha que grandes áreas que estão aqui. então, o colégio tem grandes áreas, Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e Ciências da Saúde são grandes áreas. Na taxonomia da CAPES, nessa árvore do conhecimento da CAPES. E aí, dentro de cada grande área, nós vamos enxergar a área, né, talvez nós temos um colégio, a grande área e a área, uma hierarquia, né. Então, quando eu estou falando de saúde coletiva, eu estou falando de uma área reconhecida pela CAPES dentro de uma grande área chamada Ciências da Saúde, né, e que faz parte de um colégio de Ciências da Vida. Essa organização vai ser importante porque essas organizações é que vão dar como que os pesquisadores se reúnem para negociarem, como pares, quais são os indicadores que dizem respeito a cada área. Um outro colégio é um colégio de humanidades, né, eu falei que são três, então, o segundo colégio é o que compreende as grandes áreas de Ciências Humanas, de Ciências Sociais Aplicadas, de Linguística, Letras e Artes, né. Então, o professor Rodrigo tem formação como bacharel em Comunicação Social, né, de que área eu sou? Eu sou de uma área chamada Comunicação e Informação, que por sua vez, né, está dentro de uma grande área chamada Ciências Sociais Aplicadas, né, e que por sua vez, está dentro de um colégio chamado Colégio de Humanidades. Então, vejam que aqui a gente vai ver especificamente a área da minha formação, né, a área da minha formação como bacharel ou como licenciado, a minha área, né, como mestre ou como doutor. Então, estão dentro da mesma área. A minha formação está toda dentro de uma mesma área? uma pergunta bastante interessante, né? E aí, nós vamos ver o terceiro colégio, que é o Colégio de Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar. E aqui, nós vamos enxergar, por exemplo, o PPGGI, né? Então, o PPGGI, ele faz parte, né, ele integra uma área chamada Interdisciplinar, que por sua vez, está situada dentro de uma grande área chamada Multidisciplinar, que faz parte do Colégio de Ciências Exatas, Tecnológica e Multidisciplinar. O que que isso diz para o PPGGI? Ele diz que é aqui que nós vamos ser avaliados, que é dentro deste grupo e por meio desses pares que o nosso programa foi autorizado a funcionar. É aqui que vai ser definida a nota do nosso programa. E essa nota do nosso programa vai refletir uma avaliação sobre a qualidade da oferta da pós-graduação do PPGGI, né, ou de qualquer outro programa. Então, veja ali onde estão as engenharias, veja onde está a computação, né, veja, então, três colégios, as grandes áreas e as áreas. E é nas áreas que se dá a APCN, a aprovação de cursos novos, né, e se dá a avaliação da permanência de um programa na pós-graduação, se ele deve ou não continuar funcionando, né. Então, veja, o que está dentro da área, naquela menor unidade ali, interdisciplinar, né, então, quando eu vou lá e olho a interdisciplinar, tem alguns documentos que são muito, muito, muito importantes para os programas. Então, as áreas, elas são organizadas, elas têm algumas referências que são a coordenação da área, que é composta por pares eleitos entre os seus pares. Então, quem define, quem coordena a área, ou quem vai conduzir toda a discussão que está orientando a criação de novos cursos ou a permanência de novos cursos, é a própria área, porque é ela que vai dizer para a CAPES quem são os coordenadores, né, e a CAPES vai nomear esses coordenadores que vão conduzir todo o processo e que vão conduzir o diálogo entre outros avaliadores que ela vai convidar para atuar no processo de avaliação. A área também tem um outro documento, né, que é muito importante, que é o documento orientador de APCN. Então, qualquer faculdade, centro universitário, universidade, se ele quer ofertar um curso de mestrado ou doutorado, ele precisa ir até esse documento orientador de APCN, que é neste documento que vai estar explicitado quais são os critérios, as diretrizes que orientam a proposição de um novo curso de mestrado e doutorado, né, então tem que passar por esse documento. Além do documento orientador para os novos cursos, há o documento de área, e o documento de área, ele é bastante específico sobre como o programa deve funcionar em termos de expectativa de avaliação. Então, o documento de área, ele dá um overview de como aquela área está no Brasil no momento, quantos são os programas de pós-graduação, quais são os desafios desses programas de pós-graduação, como que eles dialogam entre si, como que eles têm formado, e como que os seus egressos estão, de alguma forma, incorporados no mercado acadêmico, no mercado profissional, né, como que vai ser a avaliação propriamente dita desse programa dentro de um quadriênio. Então, o documento de área, ele orienta o programa. É ele que nós olhamos quando a gente vai pensar o conceito do programa. Isso daqui é muito importante para nós mestrandos e doutorandos e docentes, né, porque o funcionamento do nosso programa, ele não parte da cabeça da professora Maria do Carmo, da cabeça do professor Rodrigo, né, ou, né, do universo criativo dos 16 professores do PPGGI que se reuniram, né, e montaram o programa daquele jeito, né, não. A gente tem um processo de organização que reflete as nossas especialidades, que reflete as nossas competências, mas a gente organiza essas competências, a gente organiza o nosso conhecimento e a gente organiza aquilo que a gente tem, né, dentro de valores, diretrizes que estão dados dentro do mundo diário. Se o nosso programa está utilizando um documento orientador de APCM da interdisciplinar, ele vai se organizar de uma forma. Se ele estivesse utilizando o documento diário da comunicação e informação, ele estaria se organizando de outra forma, né. Então, vejam, né, que apesar de o Rodrigo ter formação na área de comunicação e informação, o que orienta o programa que ele coordena não é a sua área de origem, né, é outra área organizada dentro da CAP chamada interdisciplinar, que tem um documento e orientações muito particulares e próprias dela, né. A área também vai dar pra gente um outro documento que chama ficha de avaliação. e a ficha de avaliação ela é bem pragmática mesmo. Ela diz assim, olha, o teu programa ele vai ser avaliado com 30% daqui, a tua nota vai vir 25% daqui, disso daqui nós vamos definir 10% da sua nota. Então, a ficha de avaliação ela é bastante pragmática no sentido de definir como o programa é avaliado, com que pesos e medidas, né, e o que compõe a avaliação do programa. E aqui, gente, uma observação muito importante. Grosso modo, a gente tem uma, às vezes, uma impressão leiga, eu vou usar aqui entre aspas, de achar que a pós-graduação é avaliada pelos papers dos seus docentes e licentes. A gente acha assim, olha, e a gente escuta muito falar sobre isso, né, quanto mais a gente publica, quanto mais artigo ter publicado, melhor o programa vai ser avaliado. não é verdade. Não é verdade, porque a produção científica, aquilo que nós publicamos como artigo científico em periódicos, ou como livro, ou como capítulo de livro, ou em anais de eventos, ela compõe vários outros indicadores de avaliação da pós-graduação. Então, é bem interessante que a gente olhe a fecha da avaliação, para a gente entender que não é só o Qualis, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Qualis, que determina se um programa é bom, se tem uma qualidade melhor ou não, que determina a nota do programa. Nós vamos entender, inclusive, qual porcentagem que isso vai ser definidor. isso está na ficha da avaliação. Mas, de antemão, já adianto aqui, não é só a produção científica que determina a nota do programa. Há várias outras métricas. E a gente vai dar uma olhada daqui a pouco quais são os elementos. Há o relatório da avaliação, então, cada área findo um período vai entregar um relatório de avaliação, e esse relatório de avaliação vai ter como os programas foram avaliados, como que foi o desempenho dos programas, e que notas que eles tiraram, etc, etc. E cada programa vai ter o seu relatório. Porque, para o programa, é importante que ele tenha o seu relatório, inclusive, para ele orientar o seu fazer. Onde eu tenho que melhorar? O que o programa precisa atacar? Então, o programa vai ter o seu relatório também. Ok? E vai existir um outro relatório no âmbito da área. Aqui vai ter, aqui vai ter uma, vai começar a ter uma diferença a partir de 2020, daqui a pouco a gente falar sobre isso, que até 2020, até 2019, na verdade, existia o relatório com os critérios quales, periódicos, de referência de cada área. Então, o que que acontecia até 2019? Cada área também tinha uma métrica de pontuar e de avaliar a produção científica de periódicos e de livros e de eventos, né? Que ela chama de quales. Quales é uma particularidade muito brasileira, né? Quales é um instrumento de avaliar a produção científica da CAPES no contexto brasileiro. e ela estipula métricas que dizem como que aquele periódico é olhado pelos pares daquela área. Se ele é um bom periódico, qual que é a qualidade daquele periódico em relação a alguns indicadores bastante objetivos, né? Se aquele periódico está indexado, em que base ele está indexado, se ele é realizado por pares, que medida de endogenia ele também atende ou não atende, né? Então, o quales é uma unidade de medida da avaliação de periódicos, livros e eventos que até 2019 era utilizada em cada área. A partir de 2020 isso não está mais separado em cada área, né? Nós vamos começar a ter um quales unificado e aí já começa a mudar um pouco a figura disso e como que esse quales vai ter referido na nota do programa aquela específica nota que esteja relacionada à produção científica. tá? E aí, olhem, que interessante, né? Que a gente viu aqui como que a área organiza, né? O seu pensamento. Isso daqui é muito importante para cada mestranda, mestranda, doutorando, doutorando, né? é a minha área, ok? Como que a minha área está organizada? O que ela espera do meu programa? Então, é aqui que está dada a expectativa em relação ao meu programa. aqui, né? Até tem 49 pessoas dentro da sala e mais quem está acompanhando no Facebook, né? Eu até para interagir um pouco com vocês, vou lançar uma enquete aqui agora para quem está dentro da sala aqui na RNP. Quem conhece, a pergunta é, quem conhece o documento diário do seu programa? responda aí sim ou não, tá? Quem já viu, quem já leu, quem já acessou o documento diário do seu próprio programa, tá? Então, respondam aí na enquete. Rapidinho para a gente ir interagindo daqui um pouquinho. E para eu ver se vocês estão me escutando. Está interessante aqui o resultado. Já 31 pessoas responderam a nossa enquete. Nós temos 49 aqui, né? Mas quem ainda está acompanhando, além de quem está acompanhando nas redes sociais. E eu vou interromper agora para a gente ver o resultado. Eu me surpreendi, tá? Com o resultado. Me surpreendi. Eu acho que estão vendo aí na tela agora, né? Deu empate, por incrível que pareça. Eu já fiz essa pergunta em vários outros lugares e muitas pessoas não conheciam o documento diário. Aqui, por incrível que pareça, deu empate com 38% das pessoas que estão aqui na sala que respondem. É um dado interessante, né? Importante. Mas, há 18 pessoas aqui na sala, pelo menos, que não conhecem o documento diário ainda. Seria bem interessante que procurasse conhecer o documento diário da sua área, né? Seja qual programa for. Todo programa tem lá a sua área e tem o seu documento diário. Ok? Vamos ir um pouquinho mais adiante nessa nossa conversa para a gente verificar alguns elementos que a CAPES considera na hora de autorizar o funcionamento de um programa. Na hora de autorizar, você pode ofertar um curso de mestrado, você pode ofertar um curso de doutorado, né? Então, olha os objetivos da área interdisciplinar. Então, aqui quem está em outra área, né? Se você é de outro programa, você vai ter que olhar lá o APCN do seu programa. Eu trouxe aqui como exemplo, né? O APCN da área interdisciplinar. E olha que interessante que o APCN diz sobre qual é o objetivo de um curso de mestrado ou doutorado, né? Na área interdisciplinar. Então, olha só. Obrigado, Luana. tem 102 pessoas no Facebook. Eu acho que se eu tivesse essa enquete lá, talvez a gente tivesse aí uma outra dinâmica, né? Em relação a quem conhece o documento de área ou não, né? Mas, perseguindo aqui na área interdisciplinar como um exemplo, né? Então, nós vamos ver que a área interdisciplinar vai dizer assim. O objetivo de um curso de mestrado ou doutorado, né? Que vai ser aberto então nessa área ele deve ser apresentado explicitando as temáticas que conduzem a proposta. Como elas se contextualizam no âmbito da área interdisciplinar e qual a sua relevância em inserção local, regional e ou nacional e internacional sob a ótica do desenvolvimento científico, tecnológico, educacional, social, cultural, econômico e de inovação. Destaca-se que os objetivos do programa deverão necessariamente refletir a modalidade da proposta acadêmica profissional. Então, vejam por que que é importante a gente dominar aquelas terminologias que a gente começou lá no começo, né? Então, na proposta, como ela apresenta a proposta de funcionamento do programa, tem que estar muito claro qual que é o contexto, por que que esse contexto atende a expectativa do que é interdisciplinar, a expectativa da área interdisciplinar. Não basta que isso esteja isolado, isso tem que ter uma relevância para o local onde eu estou inserido, para a região onde eu estou inserido e, inclusive, também numa expectativa nacional e internacional, né? E olhem como para a área interdisciplinar, a questão do desenvolvimento científico e tecnológico é importante, a inovação é importante, mas igualmente, né, o desenvolvimento educacional, social e cultural. Então, nós, na gestão da informação, né, fazendo uma brincadeira aqui, os alunos da graduação brincam bastante com isso, né? A gente sofre bastante com desconhecimento, né, sobre uma área que ainda não é popular no Brasil, né? Então, muita gente conhece o que é a gestão da informação. E quando a gente fala gestão da informação, ah, vocês trabalham com TI, vocês trabalham com tecnologia, né? Não, a gestão da informação não trabalha só com tecnologia da informação, só com tecnologias digitais, para circunscrever de que tecnologias nós estamos falando, né? Nós, na gestão da informação, temos uma tradição de reunião de saberes da ciência da informação, da administração e da tecnologia da informação. É aí que se dá a nossa interdisciplinaridade. É como nós colocamos essas três áreas do saber, que tem tradição de pensamentos diferentes, para conversar, né, numa interface que nós chamamos de interdisciplinar. Então, veja que aqui nós não estamos falando só de uma perspectiva tecnológica, né, que fala só das tecnologias digitais. Nós estamos falando de outras perspectivas mais amplas e que também pensam a educação, que também pensam a sociedade, que também pensam a cultura, né, que pensam tudo isso dentro do cenário da inovação brasileira e por aí em diante. Então, veja que nós, que para o nosso programa funcionar, nós tivemos que deixar tudo isso muito claro, né, inclusive como que o PPGGI atende as demandas do Paraná, como que o PPGGI atende as demandas do sul do Brasil, como que isso dialoga nacionalmente, né, como que nós dialogamos também com parceiros de fora do Brasil, ok? E, além disso, a APTN diz uma outra coisa sobre como que deve ser a articulação, olha que interessante aqui agora, das áreas de concentração, linha de pesquisa e projetos. Ou seja, essas áreas, linha e projetos não devem estar soltos, eles devem estar articulados entre si, e isso vai dizer muito sobre o programa, vai dizer muito sobre cada um de nós, porque aqui é onde nós entramos, porque cada docente, cada discente está vinculado a um projeto, esse projeto está vinculado a uma linha de pesquisa, e essa linha de pesquisa faz parte de uma área de concentração. E essa área de concentração é quem determina ou quem mostra quais são os temas, princípios, métodos privilegiados por aquela área, pelos docentes e discentes que estão reunidos naquela área. Ok? Então, veja, cada um de nós aqui está vinculado a um projeto, a uma linha e a uma área. Nem todos nós sabemos disso. E, às vezes, nós confundimos isso. Linha de pesquisa não é a mesma coisa que grupo de pesquisa. Projeto de pesquisa, existe o projeto de pesquisa docente e existe o projeto de pesquisa docente. E existe o projeto de pesquisa institucional. Então, veja que vai ser preciso agora que cada um de nós faça um exercício de se situar dentro do programa. Então, principalmente os alunos novos, as alunas novas que estão chegando agora, faça esse exercício. Qual que é o meu projeto? Qual é o projeto docente ao qual eu estou vinculado? Qual é a minha linha de pesquisa? Qual é a área de concentração do meu programa que eu estou vinculado? E olhem uma confusãozinha aqui, uma pegadinha. Quando nós estamos falando de área de concentração aqui, nós não estamos falando da mesma área que é a área de avaliação do programa. Então, o programa está inserido numa área de avaliação da CAPES. E o programa tem uma área de concentração. Ok? São coisas diferentes que nós dominamos como área. E é preciso diferenciar muito bem cada uma delas. ok? Indo adiante aqui, gente, se vocês quiserem enviar perguntas, principalmente quem está aqui na sala da RNP, pode me enviar perguntas ou pelo chat ou pelo sistema de perguntas aí à esquerda, tá? Que eu vou tentando de alguma forma responder aqui ao longo dessa nossa conversa, né? Nós já passamos aqui mais ou menos uma hora de conversa, então, eu acho que seria o momento da gente sobre, né? Até aqui, onde a gente veio, né? Sobre até como que um curso funciona, PCM, né? Cursos novos, se tem algumas perguntas. A Adriana coloca aqui para mim, né? Para a atuação do docente, existe diferença quanto ao doutorado profissional acadêmico? Ótima pergunta, Adriana. Então, lá voltando às modalidades de mestrado, né? Não existe diferença. O diploma de mestre ou de mestra, doutor ou doutora, ele é igual para qualquer modalidade. Não existe prejuízo de valor em relação a uma modalidade ou outra. Quando nós estamos falando de mestrado profissional, mestrado acadêmico, doutorado profissional ou doutorado acadêmico, nós estamos falando da mesma coisa pós-graduação estrito-senso. E aí, se vocês voltam comigo a LDB e se vocês voltam comigo ao plano nacional de pós-graduação, vocês vão ver que não tem prejuízo de valor. Nós estamos falando de programas de pós-graduação que formam professores para o ensino superior ou para a atuação nos outros direitos de ensino. E a única diferença entre as modalidades vai ser a organização do programa, ou seja, como que o programa funciona, como ele tem a sua estrutura curricular, quem são os seus professores, né, e que produto você vai entregar no final, e que objeto de pesquisa você vai atender, né. Fora isso, o mestre, a mestra, ou a doutora, ou a doutora acadêmica, profissional, não tem dispensa nenhuma em termos de diploma. e vocês vão ver também nos concursos, né, estão lá nos editais de concursos públicos para professor, para docente, né, que não haverá diferença na, né, na titulação mínima. Vocês vão ver que lá nos concursos é bem interessante, porque lá no concurso aparece assim, titulação mínima, e lá não vem mestrado, profissional, doutorado, profissional. Lá vem mestrado em, doutorado em, tá? Então, a tua pergunta, Adriana, ela é muito boa nesse sentido, tá? Não há prejuízo de valor entre uma modalidade ou outra, tá? A modalidade, ela orienta o nosso tema, a nossa prática, os nossos métodos, os parceiros com quem nós vamos falar, e o trabalho que nós vamos entregar. Ok? Tem uma outra pergunta? Ótima pergunta, o Alex pergunta assim, o PHD entre qual modalidade? PHD é uma nomenclatura que a gente não usa no Brasil, né? PHD é uma nomenclatura comum nos Estados Unidos, mas que a gente, às vezes, vê aqui no Brasil sendo utilizada, né, para falar da pós-graduação. Às vezes, de forma errônea. PHD, leia-se, no Brasil, o mesmo que doutor ou doutora. Então, se você é doutor ou doutora, você é PHD, né? Então, é um filósofo e doctor. Então, você tem uma formação acadêmica em nível, em alto nível, nível de doutorado, tá? No Brasil, cuidado para não utilizar essa expressão, substituindo, por exemplo, pós-doutorado. porque pós-doutorado não é a mesma coisa que PHD, né? O pós-doutorado, inclusive, não é um título, tá? Então, isso é uma coisa muito comum e foi ótima a pergunta do Alex para a gente esclarecer isso, né? A nossa formação, a gente vai ganhando títulos ao longo dela. Então, você é bacharel ou você é licenciado, você é mestre ou você é doutor e aí depois você vai dizer ah, eu sou pós-doutor. Não, 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 minha amiga. Você não é pós-doutor e nem pós-doutora. Você é doutor ou você é doutora com pós-doutorado. E o pós-doutorado não é em. O pós-doutorado não é em uma área, é em uma instituição. Então, vejam que o professor Rodrigo tem doutorado em ciências com pós-doutorado na Universidade Complutense de Madrid e na Universidade Autônoma de Barcelona. É doutorado com pós-doutorado. Então, não, nunca use pós-doutorado para dizer que o último nível da tua carreira que você chegou é o pós-doutorado. O pós-doutorado, inclusive, não é um título, ele não vai te dar um diploma, ele vai te dar um certificado de que você esteve naquele lugar, trabalhou naquele lugar. E a gente costuma chamar o pós-doutorado de estágio pós-doutorado. Por que estágio? É porque eu sou o doutor ou eu sou recém-doutor e eu vou fazer um estágio como pesquisador na instituição tal, no laboratório tal. Então, é um estágio. O que eu vou fazer lá? Eu vou lá compartilhar conhecimentos com outros pesquisadores que têm um alto nível de competência, são intelectuais reconhecidos na área e eu, ao fazer um estágio lá, eu vou compartilhar desses conhecimentos. Eu vou dar uma disciplina, eu vou trabalhar no laboratório, eu vou conhecer novos métodos, eu vou utilizar o laboratório desse grupo de pesquisa para desenvolver alguma coisa e eu estou fazendo um estágio. Então, é o estágio do doutor, é o estágio da doutora, não é um título. Não confunda com o PhD e tampouco digam que você é ou você é. Você não é, você tem pós-doutorado. Ok? Então, essa é a questão do PhD. E tem um detalhe interessante, porque aí você pode perguntar para mim assim, ah, então, o doutorado é a última titulação que eu posso ter, né? Então, é o último grau acadêmico que eu posso conferir a minha formação? Não. Depois do doutorado, você pode fazer estágio pós-doutoral, que não vai te conferir o título, mas você pode prestar um concurso de livre docência. E a livre docência no Brasil é o último grau acadêmico que pode ser conferido a um pesquisador ou uma pesquisadora. É o topo, é o cume, como o professor Milton Castilho diz, né? Então, a livre docência é o último título, não o pós-doutorado. Então, a livre docência, inclusive no Brasil, é obtida por meio de concurso. Ah, o concurso vai dizer se eu fiz livre docência, se eu vou trabalhar naquela instituição? Não. O concurso vai dizer se aquela instituição onde você prestou o concurso para livre docente vai te dar um diploma de livre docente. Você não vai trabalhar lá por ser livre docente. Você pode trabalhar lá e prestar livre docência lá. E você continua trabalhando lá como livre docente. Esse, inclusive, é um termo bastante difícil para a gente compreender nas universidades federais, porque a livre docência não faz mais parte da carreira nas universidades federais. As universidades estaduais de São Paulo, por exemplo, a livre docência tem relação direta com a carreira de professor. Então, se você é livre docente numa universidade estadual, como a USP, como a UNESP, como a UNICAM, ou como outras estaduais, você pode aceder a um nível da carreira que você não tinha acesso se você não fosse livre docente. Na universidade federal do Brasil, que todas elas são regidas pela mesma lei, pela mesma lei que dá a carreira do Magistério Superior ou do EBTT, lá não tem livre docência. Então, se você é doutor, você pode ser professor adjunto. E só serve para professor associado, que é um nível da carreira das universidades federais, quem tem doutorado. Então, se você não tem doutorado, você não pode ser professor associado. e se você só pode de associado passar para o último nível da carreira, que é o professor titular, assim como a professora Maria do Carmo, se você cumpriu um período como professor associado, se você é mestre, se você é doutor, e se você atua e atuou em pós-graduação, e se você também exerceu cargo de gestão ao longo da sua carreira. E entre outras características, e inclusive uma defesa de memorial que vai comprovar a qualidade científica da tua carreira, do teu trabalho ao longo de uma vida. Então, recentemente, quem está no TPGGI acompanhou a banca, o tribunal, a passagem da professora para a carreira de professor titular. Então, ela cedeu a titular por conta do período já da carreira acadêmica dela, ela está lá no último nível da carreira. E aí, então, são coisas diferentes. Carreira, título, claro que os títulos dizem respeito à carreira, e que os títulos e a carreira também têm relação com o salário. Quando a gente consegue enxergar essas coisas, a gente consegue saber quanto eu vou ganhar em cada momento da minha vida, quanto eu vou ter de retribuição pela titulação que eu tenho ao longo da minha carreira acadêmica. Como nós estamos falando aqui de candidatas e candidatos a ser professores universitários, então, isso eu acho que é uma coisa interessante de vocês saber. Então, a retribuição do teu trabalho vai ser dada em relação aos seus títulos e como esses títulos estão respeitados dentro de uma carreira. Ok? A livre docência é um termo usado no Brasil. Eu vou dar um exemplo paralelo que em Portugal, por exemplo, vai chamar agregação. Isso que chama livre docência aqui, em Portugal vai chamar agregação. Então, claro, essa questão das nomenclaturas de professor titular, professor catedrático, essas coisas vão mudar em cada país. Decano, no Brasil, a gente tem esses nomes, professor assistente, professor auxiliar, professor adjunto, professor associado e professor titular dentro da estrutura da carreira. Tá bom? Vou para a próxima pergunta aqui, nesse break que nós estamos fazendo. Pergunta por que alguns órgãos não consideram o NDA como qualificação e especialização? Olha, Alex, aliás, o Ricardo, foi a pergunta do Ricardo Suzuki, se você vai na LDB, você vai ver que lá na LDB está escrito lá como que são os cursos de especialização. Se você vai no Plano Nacional de Pós-Graduação, você vai ver onde é que está dado, como que esses cursos podem acontecer e o que eles conferem ao final do curso, que características eles têm que ter, um mínimo de horas, se tem trabalho final, se não tem, né? Quem vai registrar, inclusive, esse curso, seja um curso de especialização, seja um curso de MBA, é o MEC. Se você procurarem no MEC, uma ferramenta chamada EMEC, no EMEC, nós encontramos o registro de todos os cursos de graduação e especialização com autorização de funcionamento no Brasil. Tá? Então, veja, se uma instituição não está aceitando o teu diploma, pode ter respeito a duas coisas. Um diploma de MBA. Pode ter respeito a ele não estar inserido no EMEC, reconhecido pelo MEC, como um curso de pós-graduação lato senso, porque é lá que ficam as pós-graduação lato senso, ou porque ele não atendeu a critérios mínimos de carga horária, etc. Né? Porque, em vias de regra, o MBA é uma pós-graduação lato senso. se ele atendeu a todos os critérios que o MEC estipula para o funcionamento de uma pós-graduação lato senso, ele tem a mesma validade como pós-graduação lato senso que uma especialização. Assim como são as residências. Né? Então, veja, é interessante olhar caso a caso. Tá? E verificar, principalmente, se esse curso de especialização está registrado lá no MEC. Né? Porque é lá que vai estar dado se aquela instituição do ensino superior tem ou não autorização para ofertar aquele curso. Né? Aliás, gente, é muito importante que a gente conheça essas bases institucionais do funcionamento do ensino superior no Brasil para saber onde a gente está se enfiando. Né? Porque, às vezes, a gente quer fazer uma especialização. A primeira pergunta que você faz é esta faculdade, este centro universitário, esta universidade tem autorização de funcionamento? Ela está autorizada a funcionar pelo MEC? Ah, ela está autorizada a funcionar. Então, se ela está autorizada a funcionar, ela tem liberdade, a depender do que ela é, de ofertar graduação ou pós-graduação. Né? E aí, tem diferença dentro do que uma faculdade, o que um centro universitário e o que uma universidade pode ofertar. E em que momento? E com que autorização do MEC? Autorização prévia. Né? Então, Suzuki, é bem importante conhecer essas bases e antes, né, de se inscrever numa especialização, num MBA, verificar por quem que ele está sendo oferecido, né, e com que autorizações, em que condições, com que critérios. Porque aí sim você vai ter ideia se o seu certificado vai ser válido ou não depois da conclusão da sua especialização. Né? A pergunta da Gabriela Agostini. Qual a diferença entre a área de avaliação e a área de concentração? Gabriela, se a gente volta àquilo que eu mostrei lá no começo de área, né, da CAPES, a área de avaliação, ela está aqui, ó, né? Ela orienta a organização dos pares. Ela orienta como que os pares se reúnem e discutem entre eles os critérios que vão orientar a criação de novos cursos de mestrado e doutorado e os critérios que vão orientar, os critérios diretrizes que vão orientar a oferta e a permanência dos programas de pós-graduação reconhecidos pela CAPES. Então, a área de avaliação, ela tem relação com o funcionamento, o reconhecimento de um programa de pós-graduação, né? É a área e os critérios definidos pela área que vão dizer se aquele mestrado e doutorado é válido ou não é válido. Se ele pode ou não pode ser ofertado. E se ele não está lá na CAPES como curso reconhecido significa que aquele diploma que você vai ter ao final não é válido. Então, isso é a área de avaliação, né? A área de avaliação, ela tem essa organização aqui de árvore, né? A área está dentro de uma grande área que está dentro de um colégio, né? E como a CAPES organiza as 49 áreas. Cada área tem os seus coordenadores. certo? A área de concentração é do programa, né? E ela não diz sobre se o programa deve ou não deve funcionar em relação à autorização da CAPES. Não, ela diz sobre o seu funcionamento interno. Então, a área de concentração, ela vai falar assim, olha, os temas, metodologias, problemas, fenômenos que são prioridade deste programa são estes. A gente diz que a área de concentração é um guarda-chuva. Por quê? Porque dentro da área de concentração estão as linhas de pesquisa. E as linhas de pesquisa, Gabriela, vão dizer como deve ser o seu projeto de pesquisa. Então, é lá na linha de pesquisa que você vai olhar, vai ler, e vai falar assim, bom, o meu projeto de pesquisa, então está voltado para a informação e gestão organizacional. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho uma predileção por fenômenos no âmbito das organizações, da tomada de decisão, da estratégia dentro das organizações, sejam elas públicas ou privadas, e que eu vou beber na literatura, nas teorias que orientam o pensamento sobre a gestão da informação e do conhecimento, as organizações, a teoria das organizações, e por aí vai. Ok? Então, veja que um organiza onde que cada programa está situado e a outra organiza como que o programa funciona. Os temas, teorias, métodos do programa. Ok? Ok, eu que agradeço, Adriana, a tua pergunta, tá? Tem mais aqui, deixa eu ver, a Miris tá falando que foi esclarecedor, que já sabia do pós-doc, não entrava para registro da carreira. Ok. Olha só, Miris, no Lattes, se vocês olharem como que o Lattes está organizado, isso até mudou, faz pouco, mudou. Eu tô pensando um pouco no meu currículo Lattes, mas eu acho que mudou, porque antes ficava tudo junto, né? Minha graduação, especialização, mestrado, doutorado, doutorado, dívida, você tinha tudo junto dentro de uma mesma, de uma mesma caixinha lá no currículo Lattes. Se você olhar agora lá, essas caixinhas estão separadas, o pós-doc tá separado da caixinha, né? Que vai até o doutorado. Então, é uma forma do currículo Lattes, inclusive, dar visibilidade para essas separações de como que essas coisas acontecem na carreira, na carreira acadêmica, né? Mas, grosso modo, se a gente entender o pós-doc como estágio, já avançamos bastante, né? Pós-doc é estágio. É estágio de quem já tem título de doutorado, tá? Perdão. A Adriana pergunta, que ficou confusa sobre o PPGGI nas ciências exatas e tecnológicas, é isso? Sim e não, Adriana. não é? Veja que aqui tem uma diferença entre o que é colégio, grande área e área. Então, tem três colégios. O nome que você está tendo dúvida é o nome do colégio. O nome do colégio é o colégio de ciências exatas, tecnológicas e multidisciplinar. E dentro deste colégio, nós temos uma grande área chamada multidisciplinar, e uma área chamada interdisciplinar. Tá? Então, vejam como que está organizada essa hierarquia. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um detalhe que ainda vai complicar um pouco mais, viu, Adriana? Porque se a gente for olhar interdisciplinar, ela também é dividida. Né? E aí, depois eu vou dar a nomenclatura para vocês, tá? mas tente sempre olhar assim, colégio com agrupamento maior, existem três. Depois, grandes áreas que estão dentro de cada colégio e a área que finalmente é onde a gente é avaliado. Ok? Essa é uma forma de organização da CAPES. como dizia um ex-professor que eu valho que vale. É assim que ela se organiza, pode mudar, há dissensos, não há consenso. Então, isso daqui às vezes muda. Na graduação a gente utiliza outra, né? Na graduação a gente tem agora que começou a valer recentemente uma taxonomia que se chama Cine Brasil. Então, as áreas de conhecimento onde cada curso de graduação vai se situar dentro de uma organização, por assim dizer, não é a mesma que está dada aqui para a pós-graduação. Na graduação a gente vai usar uma outra taxonomia que se chama Cine Brasil. E vocês vão ver que lá na Cine Brasil, por exemplo, no caso da gestão da informação aqui, a gestão da informação lá, ela está situada dentro da ciência da informação. Junto com a biblioteconomia, junto com a arqueologia, junto com a museologia, né? Então, vejam como isso vai mudar também a dependência de graduação ou se nós estamos falando de pós-graduação. Tá? De qualquer forma, essa taxonomia, essa árvore do conhecimento aqui, ela é compartilhada entre CAP e CNPq. E a gente sabe que CAP e CNPq que dão as regras, né? E que ajudam a gente a compreender o funcionamento da pós-graduação. Ok? E eu vou agora para uma última pergunta desse break, que é do Jefferson, que ele diz, ele pergunta, essa grande área multidisciplinar é mais nova do que as anteriores? Se ela já existia desde o início? Jefferson, eu não sei responder. Tá? Eu não sei responder porque eu imagino que tem alguma diferença, essas taxonomias evoluíram. Tanto que se você for olhar dentro de algumas taxonomias lá na CAPES, nós vamos ver que tem uma que chama comunicação e informação, que antes chamava ciências sociais aplicadas 1. Né? Então, quando a gente olha aqui neste colégio humanidades, nós vamos ver que essa comunicação e informação não tinha esse nome até recentemente. Ela chamava ciências sociais aplicadas 1. Já mudou. Agora chama comunicação e informação. Então, eu tenho a sensação, eu não posso te precisar quando, mas de que essa taxonomia ela vai evoluindo. Até o professor Tedesco está me ajudando aqui agora e está confirmando que sim, a Carminha também está confirmando que são as áreas mais novas. Então, o taxonomia está em evolução. Ela vai incorporando essas mudanças, está incorporando nomenclaturas, né? Eu só não sei dizer quando é que aconteceu. Tá bom? Gente, ok? Vamos continuar aqui? Já vimos a PCM, já falamos sobre criação de novos cursos. Agora, olha que legal. Vamos olhar isso daqui é muito importante. Vamos olhar como que o programa é avaliado. O que que determina a nota do programa? Lembra que eu falei que é diferente para o mestrado acadêmico e profissional? Olha aqui nesse gráfico, nessa tabela, como que os programas acadêmicos e profissionais, eles seguem uma mesma ficha de avaliação. Então, Adriana, veja que tanto o mestrado profissional como o acadêmico, ele está dentro de uma mesma proposta de avaliação. No entanto, ele vai dar pesos diferentes para cada aspecto. Na formação, na proposta do programa, na relação do programa com a sociedade. Então, veja que o que vai mudar na hora de avaliar um acadêmico ou um profissional é o peso que se dará para cada quesito, para cada item da avaliação. Então, existem até 2020, porque 2021 nós vamos começar a falar de outra coisa, então, eu estou falando aqui até 2020. Existem três grandes quesitos para avaliar um programa. O primeiro dele é a proposta do programa. Então, veja, nós somos avaliados pela articulação, pela aderência e pela atualização das nossas áreas de concentração, linhas de pesquisa e projetos e estrutura curricular. Então, veja que é dada uma nota para como que o programa coloca essas coisas para funcionar e como que elas são articuladas. O que isso quer dizer, Rodrigo? Isso quer dizer que o projeto de pesquisa do aluno, o projeto de pesquisa do professor, não pode, estar desalinhado do que diz a linha de pesquisa. E também não pode estar desalinhado do que a área de concentração disse que orienta as linhas de pesquisa. E aquelas disciplinas que o programa vai ofertar, também elas não podem surgir do nada e ir para lugar nenhum. Então, tanto as disciplinas como os projetos têm que todos eles estarem alinhados às linhas e à área de concentração. qualquer desalinhamento dessas coisas mostra incoerência. E a proposta do programa não pode ser incoerente. Ela tem que estar toda articulada. E eu estou falando isso porque isso diz respeito a uma coisa muito prática para cada um de nós. Porque o professor, o docente tem e a docente, eles têm liberdade de pensar o seu problema de pesquisa? O Rodrigo, a Carminha, a Tedesca, tem total liberdade para pensar o seu projeto de pesquisa. O que eu quero pesquisar, o que eu pretendo pesquisar a partir da minha experiência acadêmica, da minha carreira. Ok, legal, mas eu não posso fazer isso desacoplado, fora do contexto do programa. Ou eu não vou estar na pós-graduação. Ou esse projeto não está registrado na pós-graduação. Então, se eu estou no programa de pós-graduação de gestão da informação, aquele meu projeto tem que beber da teoria, tem que beber do método, tem que beber da tradição de pensamento e de saberes da gestão da informação. E isso tem que estar relacionado ao que a minha linha de pesquisa diz que eu posso ou que eu não posso fazer. que é diferente da linha de pesquisa do professor Tedeschi, que é diferente da linha de pesquisa do professor Denisse. Por quê? Porque cada uma das linhas vai orientar agrupamentos. E a grande verdade é essa, né? As linhas de pesquisa agrupam pessoas e projetos. Então, lá na linha, por exemplo, do PPGD de informação e tecnologia, nós vamos ver que aqueles professores têm algo em comum em relação à formação deles, em relação aos projetos de pesquisa que eles propõem, em relação aos alunos que acabam propondo ser orientado por eles, né? Então, vejam a articulação, a aderência e a atualização. Porque o projeto de pesquisa que eu estou propondo também não pode estar deslocado do tempo, não pode estar deslocado do espaço. Ele tem que ser atual de alguma forma. Ele tem que responder, de alguma forma, a um fenômeno que é de interesse contemporâneo. Pode ser um fenômeno do passado, né? Mas, de alguma forma, eu estou no presente interessado nesse fenômeno do passado. E ele orienta, de alguma forma, o meu fazer e eu tenho condições de, olhando para o passado, buscar respostas sobre esse fenômeno e orientar a construção do conhecimento no contemporâneo, no atual. É isso que a gente fala sobre a atualização, né? A atualização também vai dizer respeito a essas disciplinas, né? Que bibliografia que elas utilizam? Elas estão conversando com autores clássicos que estão só lá no passado? Ou elas estão conversando com autores contemporâneos que estão escrevendo sobre isso que eu estou falando também agora? Então, a minha literatura, ela está atual? Ela é de 2020, 2019? Ou ela é de 2009, de 1990? Então, tomem muito cuidado com isso, no nosso fazer, no nosso projeto de pesquisa. Cada um de nós aqui, cada um de vocês discentes, recebeu um feedback sobre a sua, a sua atualização da literatura na hora que apresentou o projeto de pesquisa. Lembra, na rubrica que tinha lá, uma rubrica que era específica para falar sobre a sua referencial bibliográfica. E aí, falhava, inclusive, se ele era atual ou se ele não era atual. E a outra coisa que nós olhamos aqui é se, veja, se eu falei que o objetivo do programa é esse, aquele, aquele outro, aquilo que eu estou fazendo em termos de disciplina, aquilo que eu estou fazendo em termos de projeto, aquilo que eu disse que a minha área de pesquisa faz, aquilo que eu disse que é a minha área de concentração, ela atende aquilo que eu falei que é meu objetivo. Ah, eu falei que o meu objetivo é formar professores e pesquisadores nisso e naquilo e naquilo outro. Que a minha missão é essa, que a modalidade do meu programa é acadêmico. E aquilo que eu estou fazendo, aquele projeto, aquela disciplina, está alinhado a isso? Tem relação? Então, vejam que isso diz muito sobre o programa e tem um peso de 35% em relação a esse aspecto da nota. O outro item, aqui ainda dentro da ideia do programa, sobre o perfil do corpo docente e a sua compatibilidade e adequação à proposta do programa. Então, veja, a formação dos professores, qual que é a graduação, qual que é o mestrado, qual que é o doutorado, sobre o que que ele pesquisa, sobre o que que ele publica, tem relação com aquilo que eu falo que o programa faz? É compatível? É compatível com aquilo que eu falei que é a proposta do programa? Ah, no programa interdisciplinar, tem aqui jornalista, tem engenheiro, tem administrador, tem médico, tem, olha só, mas eles estão dentro da área interdisciplinar, estão no binário interdisciplinar, ah, então eles têm uma perspectiva de reunião de diferentes formações profissionais, né, então aqui dentro dessa proposta cabe reunir ao mesmo tempo, né, o bibliotecário e o formado em informática, né, por quê? Porque de alguma forma tem uma compatibilidade dessas formações profissionais, né, com a proposta do programa. Da mesma forma, né, isso vai dizer depois sobre quem são os alunos, de onde eles vêm, qual formação eles têm, né? Outra coisa, o programa tem um planejamento estratégico, ele sabe onde ele quer chegar, quais metas ele está atendendo, o que que ele pensa de futuro, ele sabe onde são os pontos fracos, os pontos fortes, o que que ele pensa sobre isso, né, como que ele pensa em melhorar, como ele pensa, né, toda a sua perspectiva da vinculação da produção intelectual, da infraestrutura dentro de um planejamento estratégico do programa. Ah, não é um programa que está na inércia, que está formando mestres e doutores na inércia, né, não, não está formando só por formar, nós temos uma visão como programa de futuro e temos um planejamento, né, e a outra coisa é sobre como que nós avaliamos o nosso próprio programa. Então, vejam, que para pensar o programa tem quatro quesitos, né, e o último quesito é sobre a própria autoavaliação do programa e com foco, inclusive, na formação discente e na produção intelectual. e aí, claro, olhem, que aqui, pelo menos neste caso, não há diferenças de abordagens entre os pesos da modalidade acadêmica e da modalidade profissional. E, em adiante, né, olhem aqui que, se o primeiro dizia respeito à proposta do programa, o segundo grande grupo de quesitos dizia respeito à formação. Aqui eu quero muita atenção de todos os discentes e todas as discentes, porque isso aqui diz respeito a vocês, né, diz respeito como cada um de nós é avaliado pela CAPES dentro do programa. A CAPES não avalia você, aluno, aluna, né, porque o discente e a discente, ele é avaliado no momento da defesa do seu projeto de pesquisa, ele é avaliado no momento que ele faz disciplinas e consegue aprovação em disciplina. Ele é avaliado no momento que ele cumpre os requisitos mínimos de número de créditos dentro do programa. É ali que você, você é avaliado. E se você não atingir aqueles critérios mínimos que são colocados dentro do regimento do programa para defender, para qualificar, você é desligado do programa. Então, você não é avaliado pela CAPES, mas o programa é avaliado pela formação que te dá como discente. E como que a CAPES avalia a formação discente? Avalia a qualidade e a adequação das teses e das dissertações. E olha que interessante, e a relação da tese e da dissertação com a área de concentração e com a linha de pesquisa. Então, aqui, gente, o primeiro grande desafio para todos nós. A tua dissertação, a tua tese não é um objeto descolado da realidade. Você vai trazer a tua demanda, você vai trazer um problema que você quer estudar, mas, meu caro, minha cara, não pode estar deslocado da realidade. Pé no chão. Qual que é o pé no chão? O teu projeto, a tua dissertação, tem que ter relação com a linha de pesquisa. Em qual as concentrações? Se não tiver, o programa perde pontos. Olha da ordem aqui de 20% dentro desse quesito. Correto? A outra coisa, a qualidade da produção intelectual de discentes e egressos faz parte, tem 20% na conformação dessa nota. O que isso significa? Que, olha só, mestres e doutores, mestrantes e doutorandos, mestrantes e doutorandos, além de vocês terem uma dissertação e uma tese, a CAPES também está dizendo que ela espera que nós comuniquemos o resultado da pesquisa. Ou seja, que tem uma produção intelectual de discentes e egressos. O que está dizendo com isso? Que a CAPES continua avaliando a produção de discentes mesmo depois que ele já foi titulado. O que é produção intelectual? É artigo em periódico, é livro, é capítulo de livro, é anais publicado em congresso, é patente, é marca registrada, ok? São um conjunto de indicadores, de indexadores, que mostram o como o discente comunicou o resultado da sua pesquisa. Aqui tem uma relação muito importante com fazer ciência. Fazer ciência, gente, não é para ficar dentro de quatro paredes. Fazer ciência significa produzir o conhecimento e comunicar. Entenderam? Por que comunicar? Porque no processo de comunicação científica é quando eu pego aquilo que eu fiz, transformo em um artigo científico e mando para uma revista que aquilo que eu fiz vai ser avaliado pelos pares. E ao ser avaliado pelos pares, os pares, que são outros cientistas, que já são doutores, que já tem uma consolidação dentro daquele campo do saber, que são reconhecidos, vão dizer se aquele meu experimento, aquela minha abordagem, aquela minha aplicação da teoria faz sentido. E se aquilo responde ou não ao fenômeno que eu estudei. E aí, no processo de comunicação científica, você está disponibilizando o seu conhecimento para que outra pessoa venha e continue avançando a partir dali. A ciência só se faz assim. A ciência se faz a partir de uma construção coletiva do conhecimento. Então, ninguém parte do zero. A gente bebe naquilo que outros cientistas já construíram e avança a partir dali. É assim que funciona o método científico. Então, vejam que não é porque você é decente que a tua produção intelectual é menos importante que é do docente. A tua produção intelectual é tão importante quanto a do docente. E ela vai ser olhada inclusive depois que você ganha o seu título de mestre ou o seu título de doutor, de mestre ou doutor. A CAPES vai continuar olhando sobre isso. Então, nós temos uma expectativa que vocês produzam isso ao longo do mestrado e ao longo do doutorado e depois também de concluírem o mestrado e doutorado. Vou falar um pouco mais disso adiante. Ok? Outra coisa, qual que é o destino e a atuação de vocês depois que concluírem o mestrado e doutorado? Ah, legal! Fiz mestrado e doutorado. Fui trabalhar como pesquisador. Estou usando o meu título de mestre, de mestre, de doutor ou de doutora para aquilo para o que ele foi pensado. Lembra lá atrás qual que é a finalidade do mestrado e doutorado? Então, o sucesso do programa vai ser medido sobre isso, né? Sobre a colocação profissional de vocês depois que concluí o mestrado e doutorado. Então, se vocês ingressarem na carreira de professor e na carreira de pesquisador, seja na iniciativa pública, seja na iniciativa privada, genial! Sucesso para o programa, né? Porque isso está sendo avaliado, né? Cumprimos a nossa missão de ofertar um quadro qualificado para o mercado, seja ele público, seja ele privado, ok? Outra coisa da formação de cada um dos discentes das discentes. A qualidade das atividades de pesquisa e da produção intelectual do corpo docente no programa. Então, o que isso daqui quer dizer? Quer dizer como que aquilo que os docentes e os discentes fazem juntos, né? Representa essa qualidade de atividade de pesquisa e produção intelectual. Então, é muito importante, e agora um recado para todos os ingressantes e para outros mestrandos, mestrandas, doutores, doutores, doutores que já estão no programa há mais tempo e, às vezes, estão desavisados. Aquilo que você produz dentro do programa sob orientação do seu orientador e sua orientadora é produção coletiva, colaborativa de vocês. É conjunta. Olha, é de deixar qualquer coordenador ou coordenadora de programa maluco quando a gente vai atualizar o Sucupira, que é lá a ferramenta que coleta os dados para avaliação e a gente vê que um aluno foi a um evento e publicou sozinho, sem o orientador. Está errado. Se você é aluno do mestrado, se você é aluno do mestrado, se você é aluno no doutorado ou aluno do doutorado, aquilo que você faz dentro do programa deve refletir a tua interação com o seu orientador, com a sua orientadora, com o seu co-orientador, com a sua co-orientadora ou com qualquer outro colega docente do programa ou discente. Aquilo que você está pesquisando aqui é um trabalho coletivo, a não ser que seja uma coisa fora do seu do seu tema de mestrado, a não ser que seja uma coisa fora do seu tema de doutorado e seja uma iniciativa muito particular, por exemplo, do Guilherme. O Guilherme fez um trabalho de pesquisa dele que não tem nada a ver com o mestrado dele no programa e ele foi levar para um evento e ok, não tem juízo de valor nenhum sobre isso. Agora, se é sobre o mestrado, se é sobre o seu tema de mestrado, se é sobre o seu tema de doutorado, pelo amor de Deus, converse com o orientador e com o orientador antes, proponham e planejem qualquer produção intelectual antes. Aliás, isso é muito importante, a nossa prática e a nossa ética dentro dos programas. Nenhum mestrando, nenhuma mestranda, nenhum doutorado, nenhuma doutorada vai a evento científico sem dialogar com o orientador ou orientadora sobre isso. Vou a um evento científico. Isso contribui para a minha formação, claro, você vai dialogar com os pares, você vai ter acesso a conhecimento que está sendo discutido no Congresso. Genial, faz parte da nossa formação. Mas, para qual evento eu vou? O que eu vou discutir? Que artigo que eu levo? Que artigo que eu proponho? Se eu vou ou se eu não vou propor artigo? Por favor, converse com isso com o seu orientador, com a sua orientadora. É para isso que ele está lá. E, na melhor das hipóteses, olha que fantástico, aquilo que for produzido, comunicado, vai ter o nome de vocês dois lá, ou três. Por quê? Porque aquilo é um trabalho coletivo. As ideias que vocês trazem para o mestrado, as ideias que vocês trazem para o doutorado, elas não estão descoladas da realidade. Elas têm a ver com o projeto de pesquisa do docente. Portanto, ele é tão autor quanto. A docente é tão autora quanto. E merecem ser reconhecidos na produção intelectual. Mas, claro, não depois que tudo está feito. O aluno, a aluna chega com o artigo pronto. Olha, professor, o que eu escrevi? Quero levar para o congresso. Aí, qual que é a participação do orientador nisso? Conversem antes, né? E aquilo que é planejado é muito melhor qualificado para ser levado para um evento, para uma revista. Ok? E a qualidade, claro, é que nesse último quesito, a qualidade do envolvimento do corpo docente em relação às atividades de formação do programa. Ou seja, olha só que legal, a CAPES espera que todos nós professores que estamos vinculados a um programa, tenhamos, no mínimo, alguma atividade de disciplina, de atividade de pesquisa, de projeto no programa. Um professor, não permanente, não pode estar num programa de pós-graduação sem um projeto de pesquisa e sem orientação e sem ofertar pelo menos uma disciplina no ano. se o professor não tiver esse envolvimento com o programa, isso vai depor contra a nota do programa, vai depor contra a avaliação do programa. E aqui quero chamar a atenção para um detalhe bem interessante da prática que nós vamos ver lá no programa todo dia. Não sei se vocês perceberam, mas existem duas categorias docentes dentro de um programa de pós-graduação. Ou três. Três, né? Existe o professor permanente, né? Eu dou o professor permanente a esperar desse quesito 2.5 que eu estou falando agora. E existe o professor colaborador, né? O professor colaborador, ele não tem as mesmas obrigações do permanente. Por exemplo, um professor colaborador não tem obrigação de ofertar disciplina. Ele pode só orientar ele pode só dar disciplina. Isso vai dizer se o professor é colaborador ou não. Se o professor só orienta como colaborador ou se ele só dá disciplina. Ele deve eventualmente colaborar com a oferta disciplina. Colaborador. Ele está no programa colaborando com a orientação do mestrado. Colaborador. Sem problema nenhum. Sem juízo de valor. mas se ele é permanente aí ele tem outras obrigações. Ele tem outro envolvimento e esse envolvimento é avaliado. Ok? E existe o professor visitante que é um convidado do programa e isso qualifica muito o programa. O programa tem um professor visitante. É alguém convidado, reconhecido na área, com notório saber e que vem pontualmente figurar ali dentro do programa ofertando disciplinas e colaborando por exemplo com a orientação de mestrado ou doutorado. Ele tem um período definido o professor visitante. O professor colaborador às vezes ele está lá mais tempo. Ele vai ficando. Ele pode inclusive passar de colaborador para permanente. E os professores eles permanecem no programa de acordo com o credenciamento. Então olhem só que legal que nós tínhamos falado no item 1 que existe uma autoavaliação. Então naquele processo de autoavaliação o programa deve fazer o credenciamento ou o descredenciamento dos professores. O que isso significa? O professor está em condições em relação aos pares quem vai dizer isso é o par são os professores do programa de atender os critérios mínimos os requisitos mínimos para seguir no programa como permanente ou como colaborador. Legal. Então quem credencia ou descredencia os professores no programa são os próprios pares ou seja os próprios professores que vão se reunir e se autoorganizar em linhas e dizer quem está em cada linha e dizer quem está credenciado ou quem infelizmente às vezes vai ser descredenciado e o descredenciamento também se dá a pedido então às vezes o professor pede o descredenciamento me aposentei quero me descredenciar ou vou para outro programa quero me descredenciar e aí é assim que funciona essa relação dos professores ok? O problema por último na ficha de avaliação existe a perspectiva de impacto na sociedade ou seja como que aquilo que o programa faz tenha um caráter inovador seja ele na produção intelectual seja ele numa patente seja ele num registro de software ou de marca como que isso impacta a sociedade diretamente é difícil avaliar impacto claro mas a CAPES estimula que a gente consiga mensurar como que aquilo que a gente faz reverbera na sociedade e não é só o caráter da produção intelectual por isso que eu falei para vocês lá atrás assim olha não é só artigo não é só por artigo que nós somos avaliados não é só sobre esse artigo se é a um a dois a três a quatro ou o que seja né é também sobre como isso que eu faço tem impactos econômicos tem impactos sociais tem impacto cultural como isso está inserido numa lógica de diálogo internacional como isso está inserido numa lógica de diálogo local regional nacional como que o meu programa é visto pela sociedade como que eu me relaciono com a sociedade tá então vejam como que um programa é avaliado e eu quis gastar bastante tempo na ficha de avaliação porque ela é uma orientação bem pragmática para nossas ações né para aquilo que a gente faz né então é bem legal cada um quando puder olhar a ficha de avaliação né porque assim aqui a gente tem os nortes daquilo que é esperado do nosso fazer ok eu vou tentar acelerar um pouquinho aqui agora porque tá previsto a gente continuar até meio dia eu quero reservar pelo menos um tempo para responder perguntas né mas quero entrar agora em algumas coisas bem pragmáticas bem práticas dessa ficha de avaliação né onde que a gente vê tudo isso que a CACS fala sobre o programa onde que isso tá dado né tem um lugar muito legal que eu acho que todos todos vocês todos nós deveríamos entrar antes de decidir que mestrado que doutorado eu gostaria de fazer né antes de você falar assim ah quero fazer mestrado quero fazer doutorado onde você deveria buscar informação sobre qual mestrado e qual doutorado você vai ou não vai ou você tem interesse em fazer né porque toda essa avaliação fala sobre a qualidade dos programas a qualidade dos cursos de mestrado e doutorado né e aí a CACS tem uma uma interface lá no site dela que ela diz lá cursos avaliados e recomendados então atenção exclamação vermelho piscano atenção se um programa um curso de mestrado e doutorado não está nessa relação da CACS de cursos avaliados e recomendados não faça jamais o diploma que você terá não é vá até vou dar um case né recentemente eu acho que vocês viram a CACS publicou uma nova normativa falando sobre a adoção de EAD também na pós-graduação então ela começou a normatizar na graduação já tinha uma normatização um pouco mais avançada e agora a CACS começou a normatizar também a utilização de EAD na pós-graduação e aí ele o caos que eu quero mandar um amigo que estava interessado em fazer mestrado e aí ele me mandou um WhatsApp o Rodrigo olha que legal eu vi que agora a gente vai poder fazer mestrado à distância e aí eu recebi aqui uma divulgação dessa faculdade que está ofertando um mestrado aqui totalmente à distância ele me mandou o link lá do mestrado entrei no site lá da faculdade da instituição e de fato lá no site dele estava lá mestrado agora em EAD agora permitido pela CAPES e linha de pesquisa essa área de concentração essa professores esses mas atenção vim aqui na CAPES nos cursos recomendados e aquela instituição não tinha curso o curso delas não estava na base da CAPES ou seja ele não era avaliado e tão pouco reconhecido pela CAPES ele não tinha autorização para funcionamento como curso de mestrado qualquer pessoa que tenha pago para fazer aquele curso pode até receber algum papel ao final mas se esse papel vai ser reconhecido pela CAPES se vai ser reconhecido dentro do processo seletivo de um concurso público não vai inclusive que os concursos públicos está claro lá cursos reconhecidos pela CAPES e somente os cursos que estão relacionados na CAPES lá na área de cursos avaliados e reconhecidos é que tem autorização para funcionar qual que é a autorização? a PCM lembram? qual que é a avaliação? permanência lembram? então esse curso vai aparecer aqui de acordo com aquilo que nós falamos até agora sobre como que ele é avaliado e sobre como ele é reconhecido eu trouxe esse gráfico aqui primeiro para a gente ver como que está lá no site da CAPES olha só quantos cursos de mestrado e doutorado nós temos no Brasil como que está dividido cursos de pós-graduação estrito senso mestrado e doutorado acadêmico e profissional aqui mostra um pouco a distribuição desses cursos por regiões mas lá a gente consegue ter outras visões a gente consegue ver também os cursos por status então a gente consegue ver aqui no Paraná no Paraná nós temos 374 cursos de pós-graduação estrito senso certo? a gente pode ver também uma outra visão da Universidade Federal do Paraná olha que legal ela aqui dentro do cenário dentro do cenário aqui do Sul né nós temos 80 80 cursos de pós-graduação 80 programas né então vamos olhar aqui correto para não falar bobagem para vocês né aqui nós temos o número de cursos à direita e à esquerda nós temos o total de programas então o correto é dizer que a UFPE tem 80 programas de pós-graduação e 141 cursos de pós-graduação o que que isso compreende né mestrado 72 doutorado 62 mestrado profissional 7 e doutorado profissional 0 tá então olha que legal lá na CAPS tem todos os indicadores olha aqui o PPGG a gestão da informação ela também está lá e agora com um novo uma nova nomenclatura que nós vamos usar agora nota 4 então aqui nós estamos vendo a gestão da informação a letras matemática meio ambiente urbano olha vários cursos da UFPE né vários programas da UFPE lembre que a UFPE tem 80 programas e aqui tem as notas de dois cursos que esse programa tem então o PPGG tem dois cursos um mestrado acadêmico e um doutorado acadêmico cada um com nota 4 ok então gente o que é essa nota é importante a gente entender essa nota né porque alguns de vocês aqui são do PPGGI outros são da PPGPSIPO outros são do PPGE não sei o que outros PPGs temos aí né mas essa nota diz como que a CAPS avalia o programa onde eu estou inserido tá se você está num programa ele tem que ter nota se você está num programa que não tem nota alguma coisa está errada amigo fuja desse programa tá se esse programa não tem nota ele não existe para a CAPS tá ele tem que ter nota e as notas da CAPS variam de 3 a 7 não é de 1 a 10 é de 3 a 7 ok e esse 3 a 7 tem um sentido tá então para qualquer curso funcionar para qualquer curso de mestrado e doutorado funcionar no Brasil para qualquer programa de pós-graduação funcionar no Brasil ele tem que no APCM lembra que é o APCM ter no mínimo nota 3 se ele tiver nota 1 ou 2 ele não é autorizado para funcionar é por isso que a escala começa em 3 e por isso que vocês não vão ver cursos com nota menor que 3 né então os cursos de mestrado profissional mestrado acadêmico e doutorado são avaliados e avaliados com nota igual ou superior a 3 quer dizer que ele é recomendado pela CAPS ele é recomendado a funcionar então ele é reconhecido e ele é recomendado a renovar ou seja ele pode continuar funcionando isso de acordo inclusive com o Conselho Nacional de Educação tá então isso aqui é muito importante porque se não tem nota a gente não está errado o seu diploma não vale nada ok e aí somente os cursos reconhecidos por esse sistema é que poderão emitir o diploma depois e diplomas válidos ok e aí olha aqui o que diz essas notas né a nota 3 diz que olha a avaliação é satisfatória atende ao padrão mínimo de qualidade se é 2 ou se é 1 não atende esse padrão mínimo não pode funcionar ok nota 4 responde a um bom desempenho tá então vocês tem um bom desempenho estão autorizados a funcionar e tem uma perspectiva de avançar em termos de qualidade tá a nota 5 é a nota de excelência ou máxima vou usar a excelência máxima para os programas que tem mestrado então Rodrigo é possível que um programa que tenha só mestrado tenha nota 6 ou 7 não um programa que só tem curso de mestrado o máximo que ele chegue é a nota 5 né e um programa que né tem mestrado tem doutorado já tem nota 5 o que que pode acontecer com ele ele pode ser avaliado com padrão internacional com alto padrão de qualidade então ele ganha a nota 6 ou 7 certo então lembra que agora há pouco GI tem nota 4 né a nota 4 nos permitiu inclusive a propor abertura do curso de doutorado os cursos nota 3 não tem autorização para pedir abertura de curso de doutorado né somente os cursos nota 4 podem ter doutorado e uma vez tendo nota 4 ou nota 5 e doutorandos já formados doutorandos formados o programa pode começar a ser avaliado né nesse no mais alto padrão da aposta de educação brasileira nota 6 e nota 7 entenderam? então da onde vem essas notas o que que essas notas representam quanto você está no programa aquela nota que você tem lá o quanto que você contribui para aquela nota porque aquela ficha de avaliação quer ver isso o como eu contribuo para essa nota quanto eu docente contribuo para essa nota o quanto eu discente contribuo para essa nota né e isso vai dizer também sobre a reputação a reputação do programa e a nossa reputação porque todo discente todo docente está vinculado a um programa de pós-graduação e isso então vai dizer sobre a reputação para a gente né olha aqui dentro da área interdisciplinar como que se comporta a distribuição das notas né então nós vamos ver como uma área né até a Carminha e o TEDS que chamaram a atenção de fato que é a mais nova como que nós temos vários programas com nota 3 né programas que né são criados recentemente tem um desempenho padrão mínimo e tem a expectativa de avançar para nota 4 olha aqui o PPGGI nós fazemos parte segundo dados de 2019 de 37% dos programas da área interdisciplinar com nota 4 nós só temos 9% dos programas da área com nota 5 certo e olha que aqui né esses 3% e esse 1% é a nata né é onde a gente quer chegar é o alto padrão de qualidade dos programas da área interdisciplinar né olhem a área interdisciplinar aqui aqui acho que fica claro né Carminha interessa como que a área é recente né ela começa ali em 2001 aqui eu tenho a resposta viu era Jefferson né que acho que foi ele que fez essa pergunta né como que o número de programas nessa área vem aumentando desde 2001 e aqui tem a data então quando ela começa a ser vista com 19 programas hoje tem 595 programas segundo dados de 2019 da área interdisciplinar tá e aqui um último gráfico da área interdisciplinar claro é legal gente que cada um de vocês que seja de outra área é busque lá no seu documento de área esses gráficos então se você é de outra área pega o documento da sua área e você vai ver esse gráfico exatamente lá na sua área e você vai ver assim ah o meu programa tem nota 4 mas como que tá a maior parte dos programas da nossa área eu faço parte da maioria eu tô alinhado à realidade histórica do programa ou o meu programa tá desalinhado do desempenho geral da área né então é legal porque isso daqui te mostra a área como um todo e aí você consegue ver o desempenho do seu programa dentro da tua área se ele tá acompanhando o desempenho ou não né e aqui temos dentro agora respondendo um pouco a pergunta da Adriana né Adriana lembra que eu falei que ia complicar um pouquinho mais a questão do colégio grande área área então a gente vai ver outra coisa a gente vai ver que dentro da área interdisciplinar nós temos o que a gente chama de Câmara Temática então a área interdisciplinar se divide de novo em quatro então dentro da área interdisciplinar não é tudo igual né na área interdisciplinar todos os programas são iguais? Não então dentro da área interdisciplinar tem aquilo que a gente chama de Câmara Temática e aí são quatro é a Câmara de Meio Ambiente e Agrárias né que vocês vão ver aqui em azul com 13% dos programas que estão dentro dessa área a área de Sociais e Humanidades que é a maior com 40% a área de Engenharia Tecnologia e Gestão com 24% é aqui que nós estamos então nós somos né da área interdisciplinar e dentro da área interdisciplinar a gente compõe uma Câmara Temática chamada Engenharia Tecnologia e Gestão ok? e existe uma quarta a Câmara Temática que chama Saúde Biológicas As Câmara Temáticas elas ajudam bastante a gente na interdisciplinar porque de alguma forma essas câmeras reúnem agrupamentos de interfaces interdisciplinares né que vão se juntando para resolver problemas e fenômenos né então ali existe um agrupamento que está reunido em torno do meio ambiente das agrárias então elas têm elas têm algo em comum né elas reúnem profissionais em comum elas têm linhas de pesquisa e áreas de concentração que são mais ou menos similares né apesar de serem diversas então assim a Câmara Temática é para dizer que não é tudo que é interdisciplinar que é igual dentro da área interdisciplinar que é um funcionamento muito particular da área interdisciplinar né e aí né já indo aqui para o final e para começar a responder as perguntas de vocês aí vem aquela famigerada pergunta né sobre o quales e onde é que entra o quales nisso tudo já que em vários documentos regimento e no jargão é grande verdade que o jargão da pós-graduação está pautado no quales né ah eu publiquei um artigo quales a 1 é a glória eu publiquei um artigo b1 aceitável é o mínimo né publiquei um artigo a 2 a 3 parabéns muito bom né então o quales faz parte do nosso dia a dia está ali em vários regimentos está escrito lá né como que o quales é utilizado pelo programa tá mas há várias pegadinhas em relação a isso tá em linha geral gente o quales não deve ser utilizado para avaliar pesquisador a CAPES diz isso a CAPES que criou o quales que mantém o quales que organiza o quales que atribui as notas aos periódicos dentro do quales ela diz que o quales não foi criado para avaliar ninguém o quales não é utilizado para avaliar pessoas o quales deve ser utilizado para avaliar periódicos e periódicos no âmbito da avaliação da pós-graduação e dos programas de pós-graduação no Brasil portanto eu vou dar uma dica bem interessante prática para vocês entenderem o que eu estou falando se vocês entrarem lá no quales e procurarem a nota de um periódico ou quales de um periódico para 2017 18 19 ou 20 eu desafio a vocês a encontrárem vocês não vão encontrar porque não existe nota quales para um periódico fora do período da avaliação quadrenal o quales só é atribuído a um periódico científico dentro do período de avaliação do programa de pós-graduação entenderam? então vejam qualquer programa que utilize nota da quales para avaliar qualquer coisa em 2017 de algo publicado em 2017 está avaliando este algo com um espelho do passado com uma nota do passado quando você entra no seu cupira você vai ver que lá o quales que tem atual é só até 2016 não tem quales para depois disso por quê? porque esse quales de 2016 só passou a existir em 2017 o quales deste último que está lá disponível só foi colocado lá em 2017 depois que a Capes coletou a informação sobre todos os artigos científicos publicados por docentes e discentes da pós-graduação vinculados aos programas até 2016 então ela pegou todos esses artigos publicados 2013 2016 aí ela verificou em que periódicos esses artigos foram publicados e aí ela foi lá olhar quem eram esses periódicos e atribuiu uma nota para esses periódicos naquele período então essa nota é daquele período não é de outro tá então muito cuidado com o quales a grande verdade é que os programas usam errado e as universidades também a gente vai achar um monte de queixo de formulário por aí que está usando errado o quales mas se a gente for perguntar para a Capes vocês vão ver que a Capes diz que não é para isso que está sendo utilizado então vejam o quales 2017 a 2020 só estará disponível em junho e julho deste ano segundo estimativo da Capes 2021 e só então a gente vai poder olhar um artigo publicado em 2020 um artigo publicado em 2019 um artigo publicado em 2018 ou um artigo publicado em 2017 e dizer se aquele artigo naquele periódico equivale a A1 A2 A3 B1 B4 ou C que é a pior nota quales possível e atenção quales é uma métrica brasileira a pós-graduação internacional não usa essa métrica essa métrica é a tupiniquim é nossa né a avaliação de outros programas são se utilizam de outras métricas tá então muito cuidado com isso daqui né então vejam eu quis trazer essa foto aqui pra gente entender que o quales é um instrumento é uma das bases de dados que compõe o sistema de avaliação da pós-graduação não é a única e ela só deve ser utilizada no contexto de avaliação da pós-graduação isso é um grande desafio eu vou dizer como que o PPGGI vou dar exemplo de como que o PPGGI resolve isso atualmente tá então quem tá no programa de pós-graduação de gestão de informação vai encontrar uma portaria lá entre os documentos que ela fala da avaliação da produção intelectual do programa tá e aí a gente não utiliza só quales pra avaliar é a produção a gente utiliza um ranking de indexadores que são internacionalmente reconhecidos então veja a gente criou uma escala de valor de pontos e de créditos pra dizer para fins do programa de pós-graduação de gestão da informação o quanto a gente reconhece que vale um artigo publicado e indexado na Web of Science na Scopus ou na Cielo que são bases indexadoras internacionais de altíssima qualidade né ah mas o periódico tá indexado na Redalique legal também muito boa ah ele tá indexado no Google Schooler pelo menos no Doage ou no Latin Dex ah interessante né veja os indexadores eles criam rankings dos periódicos a partir do número de artigos publicados e do número de citações desses artigos então eles têm uma métrica entendeu então as bases indexadoras além de vários critérios de qualidade para o tratamento do artigo então tem várias questões sobre o tratamento do artigo científico numa base de indexadora que vão dizer se ela tem mais ou menos qualidade se tem resumo em mais de uma língua se as referências estão se estão ali separadas de forma que elas possam ser tratadas se tem algum controle de endogenia então tem vários critérios se é de acesso aberto não é legal então isso vai determinando se um periódico é indexado ou não numa base e essa base tem lá os seus critérios de qualidade que vale o que vale né nós dizemos isso olha nós temos um critério de valor aqui entre essas bases indexadoras né e se não está nessas bases indexadoras ok mas tem ISSN ah tem ISSN está em outra base indexadora que nenhuma dessa ah legal então é um periódico indexado para um periódico para a gente considerar que um periódico é indexado ele tem que ter ISSN que é um número que indica que ele é indexado se ele não tem ISSN ele não é indexado ou seja para a ciência não vale nada entenderam que é o que a qualis trata como extrato C né não é um periódico científico tá é um jornal é um blog pode ser alguma coisa mas periódico de caráter científico não é ok o que que a gente fez no PPGGI a gente fez uma equiparação uma equivalência de valores quando há qualis no PPGGI quando a gente utiliza o qualis parágrafo primeiro do artigo sexto da portaria que trata das atividades de produção intelectual e pesquisa extensionista a gente diz que na pontuação de artigo publicado ou com o aceite comprovado no periódico indexado o qualis será utilizado para análises de produções que estejam circunscritas no evento de classificação ou seja o ano de publicação deve ser compreendido no período de publicação do periódico do triênio ou quadriênio ou seja eu vou usar essa coluna aqui ó eu vou usar qualis só se aquele artigo que eu estou avaliando tem uma data que está presente aqui ó ou seja o meu artigo o ano de publicação dele está presente aqui utiliza quadris se não está presente aqui não utilize quadris utilize a linha equivalente aqui ok então esse é um exercício bastante importante para nós na gestão da informação para a gente entender o quanto que nós damos valor e o quanto que nós qualificamos a nossa produção científica em outros programas isso é diferente né e uma última pergunta né o que se espera de mim o que se espera de mim docente o que se espera de mim discente dentro do sistema nacional de pós-graduação né onde que eu vou olhar Rodrigo onde é que eu vou olhar lá o que o programa espera de mim olha que legal né leia o objetivo do seu programa lá na proposta do seu programa vai ter escrito o objetivo do seu programa o que que ele quer ao formar você como mestre o que que ele quer ao formar você como doutor como mestre ou como doutor né e além disso lá na proposta do programa além desse objetivo ou seja onde o programa quer chegar né lá no objetivo lá na proposta do programa você vai ter o perfil do egresso olha que legal então não sei se vocês conheciam o perfil do egresso mas se vocês procurarem lá até vou fazer uma nova enquete uma nova enquete sim ou não quem já leu o perfil do egresso do seu programa de pós-graduação tá quero saber se você tem ideia daquilo que se espera de você depois que você tem o teu diploma em mãos né isso tá escrito lá no proposta do teu programa ok é bem legal e recomendo que todos vocês leiam ah Rodrigo mas eu já li o objetivo já li o perfil do egresso e aí eu vou ler a área de concentração olha aqui gente o exemplo do que é a área de concentração aqui tá o exemplo daquilo que eu vinha falando de que a Adriana me perguntou qual que é a diferença não era a Gabriela me perguntou qual que é a diferença de uma área de concentração para uma área de avaliação a área de concentração é isso Gabriela é um texto é um texto orientador o exemplo aqui é do PPGGI né a área de concentração do PPGGI se chama gestão da informação e do conhecimento o que que tá dentro dessa área olha a palavrinha congrega atividades de ensino pesquisa e extensão trepé tudo então nós estamos nós estamos dizendo que na área que no programa a gente não faz pós-graduação descolada da graduação a gente não faz pós-graduação descolada da sociedade a gente não faz só pesquisa a gente faz a pesquisa que também envolve ensino e que também envolve extensão né e tudo isso todas essas atividades nossas elas tem um princípio um princípio estratégico e tecnológico ligado ao que? o que que a gente fala que? o que que é a gestão da informação e conhecimento? a gente tá falando de todo o processo que envolve coleta tratamento análise disseminação e uso de informações e do conhecimento em distintos tipos de organizações olha que legal Rodrigo então eu não tô falando de TI eu não tô falando de tecnologia eu tô falando de de todo esse fluxo informacional na perspectiva organizacional que inclusive envolve a perspectiva da tecnologia né mas vejam que gestão da informação não é gestão de TI e nem é TI e nem é informática né ela tá preocupada com todo esse fluxo que começa na coleta da informação e termina no uso da informação e isso para a tomada de decisão nas organizações ah e quais são as linhas então a área de consultação é a borda-chuva entendeu aquilo que a gente estuda ah mas tem diferenças né ah e tem os e tem os professores e os discentes que são da TI tem e eles pesquisam diferente do pessoal que é da da gestão da gestão talvez um pouquinho como que isso dá na linha de pesquisa então olha aqui bem prático esse exemplo né na gestão organizacional serão abordados o papel da informação e do conhecimento visando o tratamento de insumos informacionais e do conhecimento destinado a gestão organizacional é diferente dos professores e discentes da informação e tecnologia né são o nome das linhas aqui ó porque a informação e tecnologia ela trata do desenvolvimento de métodos técnicas e ferramentas olha que legal lá na TI o pessoal já desenvolve bota a mão na mata vai tratar vai tratar de código vai tratar de construção de software vai tratar de métodos de coleta de tratamento de dados tudo isso com vistas da transformação do dado e da informação né para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de processos e produtos vejam a diferença aqui para a linha anterior e mais recente desde 2020 nós temos a terceira linha a linha mais jovem que é a informação e sociedade a informação e sociedade ela aborda a informação e conhecimento em seus aspectos sociais e culturais vejam como essa linha também é importante porque lembra da ficha de avaliação daquela questão do impacto em que a gente trata de impacto social educacional cultural né então a linha de informação e sociedade ela estuda os fluxos e processos que facilitam a inovação que facilitam a aprendizagem que facilitam o empreendedorismo e que facilitam a comunicação do conhecimento né então vejam como que o PPGGI se organiza claro no PPG psico é diferente no PPG com é diferente no PPG é diferente cada um tem o seu PPG então cada um de nós aqui tem que ir lá e ler o objetivo ler o perfil do egresso ler a área de concentração ler a linha de pesquisa e olhar o projeto de pesquisa docente então isso é uma coisa muito interessante e muito importante né vejam você não tem um orientador por acaso o orientador não está lá para assinar papel e ele não é um cartório ele não está no cartório carimbando coisas do seu mestrado e do seu doutorado né o professor e a professora no programa de pós-graduação tem um projeto de pesquisa então em linhas gerais quando você vai se candidatar a pós-graduação você já deveria conhecer o projeto de pesquisa do docente e ao elaborar o seu projeto de pesquisa você está fazendo um subprojeto está propondo um subprojeto daquilo que o docente pesquisa porque aí vocês vão formar um grupo e todos vocês no grupo estão pesquisando em linhas gerais ou muito próximo a mesma coisa olhem como que fica mais fácil construir conhecimento produzir conhecimento porque vocês estão estudando diferentes aspectos da mesma coisa do mesmo fenômeno do mesmo problema e juntos vocês vão descobrir mais coisas sobre ele então o teu projeto de docente não está descolado do projeto de pesquisa do docente e se vocês forem lá na fecha de avaliação vocês vão ver como que o projeto de pesquisa de vocês é avaliado e como o projeto de pesquisa do docente é avaliado e como que essas coisas tem que estar relacionadas isso tem a ver inclusive com uma outra coisa dentro do sistema nacional de pós-graduação que é o grupo de pesquisa então todo docente de pós-graduação ele deve estar vinculado a um grupo de pesquisa do seu orientador ou da sua orientadora se você não está vinculado a um grupo de pesquisa alguma coisa está errada né então porque todo docente toda docente nós temos o nosso cadastro dentro de um grupo ou nós somos líderes ou nós somos vice-líderes ou nós somos pesquisadores vinculados a um grupo de pesquisa né e aí os nossos alunos nos acompanham porque lá dentro desse grupo de pesquisa vai estar especificado inclusive qual que é a linha de pesquisa que esse grupo atende em linhas gerais essa linha de pesquisa que está lá no grupo é aquela linha que está lá no programa ou outras um grupo de pesquisa pode ter outras linhas de pesquisa que não só as linhas de pesquisa que entendem dentro dos programas então a pergunta para vocês é eu sei qual é o meu grupo de pesquisa qual é o grupo de pesquisa que eu estou onde isso fica registrado fica registrado no DGT diretório de grupos de pesquisa do CNPQ né então se vocês forem lá eu trouxe aqui aqui um exemplo né dos grupos de pesquisa do PPGGI então vocês vão ver aqui ó existe o grupo de informação conhecimento estratégia liderado pelo professor ele ouvido e pela professora Thayane existe o Information Media Lab que eu que sou o líder onde estão todos os meus orientados de iniciação científica mestrado doutorado mas também tem a participação de outros pesquisadores do Brasil e da Espanha e de Portugal e aí você tem o grupo que é liderado pela professora Paula e pela professora Helena que também tem participação de pesquisadores técnico-administrativos voltados para essa questão da gestão da informação tem o grupo liderado pelo professor Edson tem o grupo liderado pela professora Denise e pelo professor Cícero o GPCIT liderado pelo professor Maria do Carmo pelo professor Celso e o grupo tecnologias e metodologias para gestão da informação e do conhecimento liderado pelo professor Simão né então vejam que no PPGGI pelo menos vocês tem que estar em algum desses grupos de pesquisa né e se você é de outro programa você tem que labrificar em que grupo de pesquisa que o seu orientador ou seu orientador está outra coisa o teu lápis né o teu lápis tem que estar atualizado o lápis é a ferramenta que permite a avaliação da pós-graduação o registro da pós-graduação no Brasil o censo da pós-graduação no Brasil ela está articulada com o DGP o lápis e o DGP são a mesma coisa eles acompanham a plataforma lápis o lápis é uma plataforma ok e ela é o nosso currículo em outros países há outras né é uma plataforma em Portugal por exemplo eu estou dando exemplo em Portugal que se chama Cevit né que é um similar ao lápis por exemplo em Portugal né mas existe uma iniciativa internacional que chama OrcaIDID que é um identificador de persistência por que identificador de persistência no OrcaIDID nós temos como se fosse o RG do pesquisador então eu Rodrigo Eduardo Botelho traço Francisco tenho um registro no OrcaIDID que eu posso utilizar como se fosse o meu RG para que toda e qualquer publicação científica que eu faça onde eu possa identificar o OrcaIDID não seja confundida com um homônimo né com alguém que leve o mesmo nome então é o meu RG aquele número só é atribuído ao único professor Rodrigo Botelho Francisco da Universidade Federal do Paraná se existir um homônimo ele terá outro RG outro número outro ID né então gente todo mundo que está aqui tem que ter lá todo mundo que está aqui tem que estar no DGP todo mundo que está aqui tem que ter um OrcaIDID em resumo é isso que eu quero dizer né publicando o resultado da nossa enquete olha lá sobre o perfil do egresso o que vocês falaram estou chocado também né desempenho muito bom né muito bom tem 27% aí que precisa ainda conhecer é melhor o perfil do egresso mas é uma tarefa que fica aí para vocês então né e se você não tem um OrcaIDID faça o seu OrcaIDID tá e são desafios são perguntas que eu quis lançar hoje para a gente entender onde que a gente está inserido o que que a gente é faz quando diz que faz mestrado que faz doutorado que diz que é professor de ensino superior né e eu quis deixar essa mensagem aqui da Menúcia e esses vários autores de 2018 que falam sobre a pesquisa científica que eles falam olha uma pesquisa para ser científica ela imprescinde ou seja ela não pode deixar de observar as regras metodológicas aceitas e aplicáveis às ciências que essa essas regras é que vão nortear o planejamento o desenvolvimento e a redação de qualquer estudo de dissertação de mestrado doutorado por que que eu estou falando isso? porque vocês e eu e qualquer um de nós precisamos conhecer um de nós esse contexto onde nós estamos inserindo que é isso que vai orientar sobre que ciência eu digo que eu faço que ciência eu digo que eu faço quando eu estou na gestão da informação que ciência que eu digo que eu faço quando eu estou na comunicação né a ciência ela é organizada pelos pares ela não tem uma entidade né onipotente lá que determina como ela funciona ela funciona na colaboração ela funciona na negociação no referendo dos seus pares isso significa que a gente tem que olhar e revisitar as práticas dos pares porque essa observância dos métodos e os métodos que os pares aceitam que vão que vai dizer se a ciência que eu faço é aceita pelos pares ou não é aceita pelos pares que valor que ela tem né então é isso eu deixo esses desafios aqui pra vocês né que revisitem seus projetos de pesquisa voltem lá no processo eletivo vejam que nota que vocês tiraram no processo eletivo o que que essa nota quer dizer sobre o seu projeto né que feedbacks você teve sobre o seu projeto até agora como que ele está alinhado ao projeto de pesquisa do professor orientador da professora orientadora né como que você pode revisitar o seu projeto né do mestrado ou doutorado a partir da área dessas guarda-chuva da área concentração da linha de pesquisa né a pergunta é como que você se encaixa na pós-graduação escrito senso tá bem e aí eu volto a a imagem que o professor Max deixa pra gente né que aqui a gente tem um overview do programa de pós-graduação e gestão da informação né a pergunta é como que eu me encaixo aqui ok eu vou deixar essa imagem de fundo vou ver se o Max quer comentar alguma coisa e vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas ver se a gente consegue nesse tempo que tem ainda responder né pergunta da Natália existe algum site que é possível buscar todos os documentos de área encontrei buscando no Google existe sim não precisa ir no Google ou não viu Natália o site correto é o site da CAPES capes.gov.br lá quando você entrar na capes.gov.br clique em avaliação e aí siga o caminho porque a hora que você clicar em avaliação localize essa imagem que eu mostrei aqui dos colégios dentro do colégio ache a tua área clique no nome da tua área dentro daquela taxonomia dos colégios da vida e aí você vai chegar na área tua área vai ter todos os documentos lá na capes.gov.br tem um outro link chamado cursos recomendados se você for lá e achar o teu curso e clicar em cima do nome do teu curso você também vai ver várias informações bem legais sobre o seu curso e a nota do seu curso ok pergunta do Breno professor Rodrigo por favor há alguma orientação didática entre docentes para que auxiliem enfaticamente os discentes principalmente no mestrado para definição do tema objetivo metodologia do projeto de pesquisa para facilitar a relação orientador e orientando sim olha só Breno os docentes devem orientar os trabalhos de pesquisa dos seus discentes a partir daquilo que está escrito nas linhas de pesquisa na área de concentração e a partir daquilo que o próprio docente já definiu no seu projeto de pesquisa porque inclusive o projeto de pesquisa do docente foi aprovado pelos pares no âmbito do departamento e no âmbito da pós-graduação então esses são documentos que orientam o docente na hora que na hora que ele vai falar assim olha orientando orientando vem a cá o que nós vamos pesquisar né esses documentos orientam o trabalho de orientação ok e esses documentos estão disponíveis no site do programa no site do ppg é obrigatório que esteja lá se esses documentos e essas informações não estão no site do ppg o ppg leva uma nota ruim na avaliação da casa ok pergunta do evandro pesquisa pode ser realizada por mestres ou apenas por doutores olha evandro todo mundo pode pesquisar né a única diferença que nós estamos falando aqui é de que nomes nós damos para isso quando essa pesquisa acontece na pós-graduação em estrito senso então uma pesquisa desenvolvida na pós-graduação em estrito senso né ela ela deve ser feita por mestre por mestrandos e doutorandos sobre orientação de professores doutores não existe possibilidade dentro do mestrado acadêmico de professor que não tenha atitude de doutorado de orientar no mestrado profissional é aceito que um professor ou uma professora que tenha atitude de mestre oriente um mestrado profissional no entanto esse professor deve ter notório saber em relação àquela prática profissional em relação à área que ele trabalha né no mestrado acadêmico tem que ser doutor para orientar mas tentando entender a sua pergunta as revistas científicas na hora que elas vão publicar um artigo científico elas perguntam elas falam assim olha eu publico artigos científicos só de doutores ou de mestres associados a doutores ou de mestrandos e doutorandos associados a doutores então tem um aspecto da pergunta que você me faz que tem a ver com a aceitação que as revistas têm né sobre o artigo que ela vai publicar ok pergunta da Gabriela o mesmo programa pode oferecer acadêmicos e profissionais não então um programa ele oferta cursos na modalidade acadêmica ou na modalidade profissional acontecem essas coisas né então nós às vezes temos dois programas que atendem uma mesma um mesmo título mas um programa é acadêmico e um programa é profissional não sei se vai continuar assim se o mesmo programa pode ofertar as duas modalidades tá mas por enquanto são programas diferentes ok pergunta pergunta da Aline não desculpa da Aline não da Mayara Regina Munaro qual a relação do Qualis com os índices de JCR e Híndex e quando o periódico é de interesse se é bom e se não tem Qualis ótima pergunta Mayara quem vai responder é a professora Paula numa oficina que vai ter só sobre indexadores dentro do CD tá então recomendo muito que façam essa oficina sobre métricas porque ali a gente vai entender como que é composto um HLindex como que é composto um JCR que que é que quais são os indicadores da Scopus quais são os indicadores da Logos Science e como que a gente pode utilizar essas métricas dentro do nosso trabalho para olhar as revistas científicas tá eu não vou ter tempo de responder e vai ter uma oficina só sobre isso eu recomendo que todos façam tá pergunta da Vilma Qualis só existe para periódicos de cursos de pós-graduação sim se olha só que interessante Vilma tua pergunta é muito boa se um periódico indexado que existe com ISSN tá lá tem vários artigos publicados nele mas todos os pesquisadores que publicaram naquele periódico nenhum deles é da pós-graduação brasileira ou tá vinculado a um programa de pós-graduação aquele periódico não existe para o Qualis ele nem aparece os dados dele não são coletados pela Capes para gerar o Qualis é por este motivo que às vezes vocês vão no Qualis procurar um periódico internacional que tem ISSN que é indexado que às vezes é reconhecido na área mas ele não tá lá por que que ele não tá lá? porque nenhum professor ou discente de pós-graduação publicou nele até então então a Qualis para a Capes não tem necessidade de avaliá-lo porque o Qualis só existe para avaliar a pós-graduação então ótima pergunta e sim a transmissão vai ficar gravada né respondendo a Giane e eu vou parar aqui senão eu não consigo fechar a gente já tá meio dia e três aí Max você tem por favor algum comentário observações professor não não tenho comentários da sua apresentação a não ser parabenizá-lo porque foi fantástica não estão me escutando dessa vez ah que ótimo eu já vi que são meio dia e três e amanhã nós temos uma oficina que começa a partir das nove então eu me comprometo a falar um pouquinho sobre nós fizemos para as pessoas que estiverem participando vai ficar gravada e tudo mais todo mundo pode consultar posteriormente a respeito é isso legal Max eu acho que esse exercício que o Max vai trazer para a gente na oficina de gambas ele é bem legal porque ele ajuda a situar o teu projeto quando você olha os parceiros do seu projeto quando você olha a atividade chave do seu projeto qual que é a proposta de valor quais são os seus recursos chave como que você se relaciona com os clientes quem são os seus clientes qual que é a tua estrutura de custo porque uma pesquisa tem custo então imaginem abstrair isso daqui para cada um dos projetos de vocês e aí esse conhecimento que nós tivemos na palestra de hoje eu imagino que ele é muito útil para vocês montarem um canvas por exemplo como esse e entender como é que o meu projeto se relaciona com a linha de pesquisa como é que o meu projeto se relaciona com o docente como é que o meu projeto se relaciona com a CAPES e com aquilo que a CAPES espera então acho que esse é o recado que a gente quer dar essa palestra não se encerra aqui ela só traz elementos do nosso dia a dia espero que vocês na carreira de vocês ao passo que tenham contato com tudo isso vão aprender vão assimilando é isso muito obrigado muito obrigado professor professor Rodrigo professor Max também pela apresentação muito completa muito clara e de muito valor para todos nós nós tivemos mais de 110 participantes nesse grupo mais de 50 participantes do RNP todos nós aprendemos muito foi tudo muito valioso e por isso eu agradeço muitíssimo gostaria de um último alguns últimos informes antes que nós terminamos a apresentação de hoje referente ao certificado de participação aqui então aquilo que nós já falamos antes mas vamos repetir aqui vou pular agora no chat aqui da RNP o caminho para o instrumento de consulta onde vai ser possível colocar as duas palavras secretas esse link também vai ser colado agora no Facebook para os participantes que estão acompanhando por lá esse é o link esse instrumento de coleta então ele vai receber as duas palavras secretas que quando respondidas corretamente darão direito ao certificado de participação desta palestra e nas outras palestras será o mesmo processo certo eu aproveito também para dizer aqui e o meu ódio está baixo desculpa então eu aproveito para dizer aqui que a segunda palavra secreta para esta sessão cada sessão é diferente para esta sessão é pós-graduação eu vou escrever aqui no chat também pós-graduação é a segunda palavra secreta vou ser lembrado que este vídeo vai permanecer gravado no Facebook então aqueles que tiveram algum tipo de intercorrência não puderam acompanhar inteiramente o vídeo poderá ser assistido no Facebook e o instrumento de coleta vai permanecer disponível por 24 horas a contar de agora significa que é possível assistir a palestra em offline ou seja palestra gravada no Facebook escutar as palavras secretas consultar o instrumento de resposta responder e colocar as palavras secretas corretas lá e em 24 horas até que a gente possa ter direito ainda ao certificado de participação desta palestra essa prática foi verdadeira para esta sessão e para todas as outras próximas 21 sessões do SIDIP conseguimos cobrir todo o conteúdo todo o horário professora Carminha gostaria de ensinar a vontade antes de encerrar né Alex antes de você encerrar eu queria primeiro agradecer aí o professor Rodrigo foi uma uma aula de pós-graduação que a maioria dos alunos nunca tem acesso e eu eu poderia até dizer que muito professor que atua em pós-graduação é também nunca teve oportunidade de de ouvir é o grau de detalhamento é do que foi apresentado e e até coloco como uma um requisito importante para entrarem na pós é saberem o que que passa o coordenador na hora que tem que preencher todos os requisitos aí é que muitas vezes fica só a responsabilidade do coordenador mas quem está assistindo aqui percebe que tudo que o coordenador faz é reunir a informação da produção do aluno e da produção do professor e ela é árdua porque muitas vezes a gente pede a informação e nem o professor e nem sequer o aluno faz dá o retorno aí você tem que fazer uma garimpagem no no látice do professor e outras informações então professor parabéns muito obrigada também agradecer o Max né pela disponibilidade dele de montar mais esse trabalho aí do nosso do nosso após o Max é muito importante que é um um item um item super importante aqui para destacar pessoal é não desvincular né você termina o teu mestrado o teu doutorado e parece que você passa a odiar o professor e o programa então não esqueçam que um dos itens que nós somos avaliados durante cinco anos o programa é avaliado pela produção do seu egresso e nesse momento a gente abre esse evento com o Max como é grécia ele fez mestrado foi orientando o professor Edelvino e hoje já está finalizando o doutorado dele já eu considero doutor fui banca dele né então já eu considero doutor faltando a instituição certificar então esse vínculo do Max conosco mostra e e consolida um trabalho de qualidade que a gente faz enquanto professor e hoje enquanto programa né então é importante esse vínculo se vocês terminarem e quiserem ainda contribuir com o programa nos próximos SIDIPs nos próximos eventos escrevam pra gente professor quero também contribuir eu posso dar uma oficina disso eu posso dar uma palestra sobre o tema do meu doutorado que eu estou fazendo em outro lugar então não percam o vínculo isso é muito importante para o programa inclusive pra ele saber por onde vocês andam tá se vocês se engajaram como professor como pesquisador a CAPES nos pergunta isso quando a gente está preenchendo ok então esse é um fator importante que eu queria agradecer muito o Max e agora na pessoa do Alex né eu como como coordenadora vice-coordenadora do programa quero agradecer ao Alex ao Márcio ao Felipe Hallison e ao Marco Gutzmann acho que é esse o nome né os quatro que aceitaram coordenar e montarmos toda a estratégia dessa semana que é a primeira vez a gente está fazendo um intensivo de 22 eventos numa mesma semana tá então obrigada vocês os quatro por esse por o apoio e também agradeço a Aline e o Milton que já tendo coordenado o ano passado se disponibilizaram para estar novamente conosco nos apoiando e outros alunos Elone André e eu não posso deixar de citar o grupo que vai estar trabalhando conosco essa semana então não vou citar todo mundo mas vocês podem olhar lá na lista vou citar hoje a Gênife que vai conduzir o café em nome da Gênife eu agradeço a todos os palestrantes que vão estar participando dessa semana compartilhando o seu conhecimento com todos aqueles que vão estar na nossa audiência a cada sessão tá então obrigado Alex obrigado por esse momento a vocês aí e por terem aceito o desafio de conduzir esse evento com você Alex obrigado professora obrigado a todos os participantes espero ter um vídeo para vocês se inscrever vamos encerrar agora até alguns minutos o vídeo vai estar disponível no Facebook para aqueles que precisarem rever tiverem com saudade o professor Rodrigo e Max também né quiserem ver de novo fiquem à vontade vejam o que as vezes quiserem e que possam responder também ao questionário para ter direito ao certificado de participação muito obrigado a todos e até a próxima sessão do seguinte até lá tchau